E tudo está em ti Eu quero ver as suas mãos levantadas bem alto assim que eu brinco, vamos lá Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, solta essa voz e diga tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me danço aos Teus braços onde encontro meu És tudo que eu preciso pra viver Eu me danço aos Teus braços onde encontro meu É tudo que eu preciso pra viver Eu me danço aos Teus braços onde encontro meu Jesus Levanta bem alto a sua mão e diga Jesus Ele está aqui Diga Jesus Sinto o abraço do Senhor querida Ele está aqui Eu me danço aos Teus braços onde encontro meu Eu me danço aos Teus braços onde encontro meu Agora solta essa voz Agora solta essa voz e diga Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me danço aos Teus braços onde encontro meu Diga Jesus Abre os Teus braços assim e diga Jesus Solta essa voz e adore Eis que aqui Diga Jesus Eis que aqui Mais uma vez Mais uma vez Mande Diga Jesus Diga eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui para fazer a Tua obra Senhor Alçar voos mais altos Sonhar os sonhos de Deus na minha vida Sonhar os Teus sonhos Senhor Vivenciar Vivenciá-los dia após dia Andar no sobrenatural Eu quero andar no sobrenatural Espírito Santo Diga pra Deus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Como Maria Como Maria disse Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Se rende aos pés do Senhor Diga eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés És tudo que eu preciso pra viver Levanta bem alto a sua mão querida Eu me rendo aos Teus pés Quando você se lança como a águia Quando ela dá aquele voo rasante Ela plana sobre o ar Se rende nos pés do Senhor Se rende na presença do Todo Poderoso E você vai vivenciar coisas sobrenatural Porque a glória de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui Se lança na presença de Deus nesta noite Nos Teus braços Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Aplauda o Senhor Jesus Bem lindo O Senhor está neste lugar, aleluia Diga assim Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Olha pro irmão, pra irmã que está do seu lado Diga, você é uma águia Aleluia Vamos adorar a Deus? Batendo palma com alegria Em nome de Jesus De pé ainda adorando ao Senhor Glória a Deus Vamos lá Vamos adorar o Senhor Jesus Cadê as palmas lá em cima comigo? Vamos lá Mais forte Pode adorar o Senhor Viria dançando a presença de Deus Você pode dançar a presença do Espírito Santo Amém os que esperam em Tio Senhor Nesse و batal van os que esperam em Ti Senhor Confundidos não serão Multiplica as forças alcançadas E é nós que não tem vigor Nós deverão os que esperam ter E eu me volte ao nome do Senhor Eu te adoro, oh Deus Sente toda a fé, Jesus, oh Deus És meu corpo de vida Onde eu resta de abençoar Eu te adoro, oh Deus Oh, glória! Quem pode, levanta essa mãozinha assim comigo Tantinho, os que esperam Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Multiplica as forças alcançadas E é nós que não tem vigor Não tem perdão Não tem perdão, mas me esperam em Ti, Senhor Não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão Oh, 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 oh Ti adoro, oh Deus Oh, 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 oh Ti adoro, oh Deus Enquanto a terra, Jesus, sou meu És teu corretudo de vida Onde é pena de azer Te adoro, ó Deus Adore, Senhor, a igreja Deus é poderoso Aplauda o Senhor Enquanto as irmãs, as guerreiras da fé do Lago Azul se preparam Levanta-se a mão assim para o céu comigo E diga, Deus, derrama-me o grau de poder, autoridade sobre a vida do meu irmão Você pode adorar Jesus? Você pode adorar Jesus? Os irmãos que estão aí atrás podem adorar Jesus? Vamos lá, Atos Paulo Eu quero que a igreja cante este hino Derrame, levanta a mão direita e derrama aí mil graus Fala assim, em nome de Jesus Mil graus De poder Sobre a tua vida Não vai haver tristeza Angústia Nada Vai nos parar na presença de Deus Você acredita nisso? Diga amém Então nós vamos adorar o Senhor Jesus Vamos lá Levanta essa mãozinha para o céu Não podemos deixar de adorar a Deus Tem mão lá embaixo Eu quero mão lá em cima Os irmãos lá de trás Vamos ver quem tá avivado aí Agora você vai soltar essa voz aí Vamos lá comigo Mais uma vez Aleluia 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 Eu quero a igreja na coreografia Adorando ao Senhor Vamos lá A presença dos homens A presença dos anjos Sempre eu te louvarei E as mãozinhas Te louvarei Vamos lá Mesmo estando em guerra Você lembrando que a minha glória E as mãos Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Em toda perna Todo som se ouvirá Sua alegria Forças pra continuar E o que? Te maravilha Te maravilha Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Eu quero Deus Quando um pouco cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão Quando um pouco engana a cabeça Entre a audição Entre a audição Quero ouvir O som da Tua presença Sua glória descerá Se ouvirá o nome De quem? Uh! Vamos lá O som da Tua presença Sua glória descerá Se ouvirá o nome Levanta bem a atenção, vão aí Tenho glória a Deus aí, igreja Glória a Deus Tira comigo Na presença dos homens Na presença dos anjos Dizem que eu te roubarei Eu te roubarei Mesmo estando em guerra Mesmo estando em guerra Você lembra do minha vitória Eu te roubarei Te louvarei Te louvarei De toda terra Todo som se ouvirá Sua alegria Forças pra continuar Deus de maravilha Deus de maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha O quê? Te louvar Levanta a sua mão aí Te louvar Te louvar Dança na presença de Deus Isso na presença de Deus Receberam o seu poder Quanto mais o tempo passar Eu quero Deus O fogo cai a igreja O inimigo vai ao chão O corpo em glória Nessa cabeça No grau de som No grau de som Solta essa voz agora O som da festa vai subir E o quê? O som da festa vai subir Sua glória Descerá Sorrirá Isso os pastores também No grau de som Só as voz agora No grau de som O som da festa vai subir 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 Se ouvirá o novo som De almo Mais de uma vez pra terminar O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som De aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo som De quem? De aleluia De aleluia Levanta a mão direita pro céu A mão esquerda Mistura glória a Deus Com aleluia Mais forte Deus é fiel Diga assim Glória ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo De Deus Aplauda o Senhor Podeis assentar Vamos a primeira oportunidade Guerreiras da Fé Lágua Azul Está com oportunidade Pra adorar a Deus Nesta noite Em nome de Jesus Rapidinho Tem glória de Deus aí Queridos? Então diga assim comigo Minhas mãos estão cheias Das tuas Enquanto as irmãs estão chegando Canta Minhas mãos estão De que? Das tuas Tudo aquilo que eu tocar Cheia de quem? Das tuas Graças a Deus A CIDADE NO BRASIL Amém? As guerreiras da fé, sada, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio que aqui está, poder soltar a minha voz e te louvar. Vou sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Por teu santo Espírito que há vida em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Vou me inspirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorei Ainda que te darem minha vida Quando chegarei no céu, te adorei Ninguém vai me calar, te adorei Está em meu DNA, te adorei Ainda que te darem minha vida Quando chegarei no céu, te adorei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei O meu grande amor que não tem fim Te adorarei Vou respirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então só Louvar a Deus Pela grande vitória E alegria que nos concede De participar de mais uma convenção Queridos, nós sabemos E queridas irmãs Nós sabemos De ministérios Que nós crescemos Sabendo desses ministérios Com relação a suas grandes convenções Femininas E desde que eu cheguei aqui ontem Eu estava pensando Chegou a nossa vez Chegou o nosso momento Chegou a nossa hora Sabe, eu vejo a convenção feminina Do nosso ministério Muito em breve Como a maior convenção E a convenção mais conhecida Do Distrito Federal E do Brasil No nome do Senhor Jesus Louvo a Deus Porque verdadeiramente Tudo aquilo que foi pregado Usando o nosso apóstolo Que não quero mencionar Não é? Porque já foi Algo que está no coração das irmãs Verdadeiramente O Senhor Deus tem determinado Para a vida de vocês Parabenizar Aqui Que tanto admiro A nossa pastora Maria das Dores Pela liderança Extraordinária Pelo trabalho E empenho Que a gente viu As irmãs aí Se esmerando Para fazer o melhor Para Deus Uniforme lindo As irmãs muito bem entrosadas A unidade O trabalho lindo Especial Que vejo As irmãs Que vem do Nordeste Todo ano prestigiar Demonstra Da parte das irmãs Uma fé Extraordinária Um zelo Um amor Uma visão de unidade Nós estamos no melhor momento De unidade do nosso ministério Vamos aproveitar isso E daqui a pouquinho Estamos nos cinco minutos Para completar os sete minutos Para mudar E cremos que Deus Através das nossas orações Em nome de Jesus Está fazendo uma revolução No nosso país Vamos aplaudir o Senhor Jesus Por isso Que Deus então abençoe Estamos aqui orando Para que esses três dias Sejam dias De cumprimento das promessas Porque nós vamos viver Todas as promessas de Deus Para a nossa vida Deus abençoe Que a graça e a paz do Senhor Jesus Sejam com todos os irmãos Amém Agora sim Que a graça e a paz do Senhor Jesus Sejam com as irmãs Amém Vocês viram como as irmãs São mais fortes? Viu? Olha Paz do Senhor para os irmãos Paz do Senhor Jesus para as irmãs Amém Há uma diferença É por isso que essas irmãs São abençoadas e abençoadoras Não é isso? Vocês estão vendo Por que tem mais mulheres na igreja Do que homens Olha o ânimo desses homens A paz do Senhor irmãos Olha a diferença Irmãs porque a graça e a paz O Senhor Jesus esteja com todas Amém Isso que é um amém de verdade Gente é o seguinte Nós estamos Sete minutos Para mudar E nessa rede de oração Tem até pessoas que não são evangélicas Que estão participando conosco Quando der meio dia Primeiro dia Primeiro dia Eu estava numa audiência Parei a audiência E fui tirar meus dois minutos de oração A noite fica mais fácil né Dobrar os joelhos e pedir Dois minutos ao meio dia Meio dia e dois Cinco minutos Dezenove a dezenove e cinco Os pedidos Para Deus Para Deus abençoar o Brasil Tirando Tirando todo o principado e potestade Das trevas que está governando Esse país E estabelecer o governo de Deus Segundo Para que o Senhor Cumpra em nossas vidas Aquilo que ele já cumpriu E que continuará cumprindo Derramando do seu Espírito Santo Conforme está em Joel 2, 28 Para que sobre toda a carne Sobre toda a igreja O Senhor derrame do seu Espírito Os filhos e as filhas profetizem Os velhos sonham sonhos Os jovens tenham visões E até sobre os servos e as servas O Senhor derrame do seu Espírito Deus está nos atendendo? Com certeza Eu esqueci de perguntar o nome do irmão Que está ali Mas assim Josiel Ele me chamou Primeiro eu queria tirar uma fotografia Perto de um homem bonito Meus parabéns No caso sou eu E segundo ele disse Eu vim aqui hoje à igreja Para me reconciliar com Jesus Pode louvar o Senhor Presbíter, Emíde e Dona Valma Aí eu perguntei Onde você mora? Ele disse Eu moro na Asa Norte Saí da Asa Norte Para vir me reconciliar aqui Aí Presbíter, Emíde e Dona Valma A distância não pode separar amores antigos Nunca E esse negócio de arrumar novos amores Isso não vale a pena Então nós vamos tirar Esses 5 minutinhos agora de oração Apenas 5 minutos de oração Tem muita gente Que está batendo palmas Para o que está acontecendo no Brasil Se alguém tiver oportunidade hoje Esse final de semana Leia uma reportagem da revista Veja Que mesmo a imprensa Que quis que tanto isso acontecesse Está arrependida De tudo o que está acontecendo Mas é bom Que a igreja vai se unir E Deus vai chamar E está chamando o avivamento sobre a igreja Porque aí a igreja vai ter que orar mais E ajoar mais Buscar mais a presença de Deus E com certeza Deus vai nos atender Nós podemos orar? Vamos ficar de pé, por favor Serão 5 minutinhos E logo em seguida As irmãs que vão fazer a apresentação Assim que terminarmos a oração Já estejam prontas para entrar Para que daqui a pouco a gente possa ouvir a palavra de Deus No meu relógio São Dezoito horas E cinquenta E oito minutos Nós vamos falar com Deus Mas de uma maneira especial Quem aqui pode dobrar os joelhos diga amém Quem consegue dobrar os joelhos diga graças a Deus Cinco minutos Cinco minutos de joelho Você aguenta? Então Por esse pedido Para Deus tirar o principado que tem governado sobre as nossas autoridades No poder legislativo, executivo e judiciário Na imprensa Especialmente na Rede Globo e tantos meios de comunicação Destronar o poder das trevas E entronizar Jesus como Senhor dessa nação E o grande avivamento para a igreja Oremos então Pai de amor Aqui está o teu povo de joelhos Senhor Eu sei que em vários lugares do Brasil Senhor Há muitos irmãos de joelhos dobrados Intercedendo pelo nosso amado Brasil Senhor Meu Deus É verdade que Nós como igreja temos pecado Eu Pequei A igreja Pecou Nós pecamos Senhor amado Nossas autoridades pecaram Presidentes da república pecaram Meu Deus Nós As autoridades do poder judiciário Do poder legislativo, executivo e judiciário Municipal Municipal Estadual e federal Em Brasília Em Brasília Em Brasília, meu Deus Nos mais Nos mais de 5.500 Nos mais de 5.500 Municípios Doente Doente por causa do nosso pecado Doente por causa do nosso pecado Doente por causa da Doente por causa do nosso pecado Ah, meu Deus Só que nós Perdoa-nos Senhor Perdoa-nos Senhor Que a igreja volte Senhor a ter o sabor De ser o sal que salga De ser a luz que ilumina Que possamos resplandecer como astros No meio de uma geração Corrompida Senhor Já não aguentamos mais Ver a miséria do nosso país Meu Pai Já não aguentamos Senhor amado Ver tanta corrupção Tanto ódio Tanta inveja Queremos a cura Meu Deus Pai Senhor Que o Senhor possa enviar Do teu poder Senhor Sobre os meios de comunicação Notadamente Senhor na rede globo De televisão E também Senhor Deus Para assumir o controle Dessas emissoras de rádio Televisão E jornais Revistas Senhor amado As mídias sociais Que já não sejam controladas Por principados E potestade das trevas Mas pelo Senhor Meu Deus Senhor Deus Que as injustiças No poder legislativo Executivo Judiciário Ou no Ministério Público Federal Distrital Estaduais Sejam lançados por terra Meu Pai Senhor Destrona Verdadeiramente Principados E potestade Das trevas Meu Pai Que tem atuado Sobre o povo Sobre a nação Sobre as autoridades E sobre membros Da igreja Sobre líderes Da igreja Meu Deus E nós Entronizamos O Senhor Como o Senhor Em nossos corações Senhor Senhor Restabeleça O teu governo Sobre esse país Restabeleça O teu governo Sobre a igreja Nós te pedimos Restabeleça Senhor amado O teu governo Sobre autoridades Do poder legislativo Executivo Judiciário Das forças armadas Meu Deus Meu Deus Porque se todas as autoridades São constituídas Pelo Senhor Aqueles que traíram Meu Senhor Deus Se eu possa perdoá-los Restabeleça autoridades Pai Homens e mulheres Segundo o teu coração Em todos os níveis de poder No município No estado No distrito federal No Brasil Meu Pai E sobre a tua igreja Veja o teu avivamento Senhor Derrama do teu Espírito Senhor E renova a face desta terra No grande mover do teu Espírito Santo Para que o teu nome possa ser Mais uma vez honrado Engrandecido E glorificado Senhor Que a igreja seja impactada Que o Brasil Seja impactado No maior avivamento espiritual De todos os tempos Senhor Que todo exército Que o diabo enviou Sobre essa nação Para matar Roubar e destruir O Senhor manda de volta Para o inferno E Senhor Estabeleça teu governo Para glória Para honra E para louvor O teu nome Que é santo Justo e poderoso E nós te dizemos Obrigado Senhor Senhor Jesus Amém E amém Vamos nos colocar de pé E vamos glorificar o Senhor Jesus Com as nossas palmas Podemos honrar o Senhor com as nossas palmas Mais fortes Mais fortes E honremos ao Senhor com as nossas palmas Deus te abençoe Sumiu todo mundo Pode se sentar por favor Nós já vamos a apresentação Não é isso? Glória a Deus igreja Ministério dos Soldados está pronto? Amém? Amém? Vamos adorar a Deus? Quando estiver tudo pronto os irmãos digam ok Amém Amém Então vamos ao Ministério dos Soldados Jesus está neste lugar Vamos adorar a Deus queridos Vamos voar como águia Aleluia Vamos adorar o Senhor Jesus Glória a Deus Vai glorificando o Senhor Jesus Porque Ele está neste lugar Amém? Agora vai? Der ok? Agora ok Glória a Deus É verdade E aí ... É que agora vai ladder Como das casas de graça? Amém? Amém? Extraso Adornar com o Senhor Perfaçamos Amém. 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 Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor? Desemborca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Quero ouvir. Desemborca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga pra Jesus. Liga, 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 liga nesta hora. Pede. Pede, pede, pede pra Jesus agora. Você. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Diga, alegra. Alegra o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Quero ouvir. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Tem vaso aí, diga glória. Deus. A Bíblia está recheada de exemplos de mulheres que oravam fervorosamente e que por sua vida de comunhão íntima com Deus, alcançaram milagres e grandes realizações. Também hoje as mulheres de oração da igreja se destacam nesta incensante intimidade e conversação com Deus. Quando essas mulheres oram, Deus se move. E quando Deus se move, algo sempre acontece. A Bíblia nos ensina que precisamos ter uma vida de oração frutífera. Então, mulheres, estamos dando continuidade de uma vida de oração. Essas mulheres, mulheres águias, marcadas por sua bravura, lealdade, destreza e firmeza no combate da fé. Nunca deixem de lutar, não importando as marcas deixadas pela guerra espiritual. Avante, mulheres águias. Deus conta com vocês. Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu creio no poder da oração Aquele que se prosta com o rosto no pó e chora É do milagre, é do milagre Eu creio no poder da oração Aquele que na luta não murmura se levanta e ora É dono do milagre, é do milagre Quando a gente ora cresce intimidade Deus nos capacita com autoridade E quando a oração chegar aos seus ouvidos Logo o céu se abre Então se você crer, levante a mão agora Não perca a sua voz com o prato de vitória Comece a orar, comece a tomar, comece a adorar Se quer ser um tido, separado, consagrado É de joelhos Se quer sua família restaurada ao pé doutar É de joelhos Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade É de joelhos Se quer ser profeta, pregador do evangelho É de joelhos Se quer as promessas, uma vida abençoada É de joelhos Se quer o seu nome escrito no livro da vida É de joelhos E se meu povo, que se chama pelo meu nome Orar e buscar a minha paz Se converter nos seus novos caminhos Eu sararei a sua terra Em frente de oração Vem o teu coração Na presença de Deus Mas só pode destruir O que estás a perder Quando tudo Deixar e deixar de voltar Se quer ser um tido, separado, consagrado É de joelhos Se quer sua família restaurada ao pé doutar É de joelhos Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade É de joelhos Se quer ser profeta, pregador do evangelho É de joelhos Se quer as promessas, uma vida abençoada É de joelhos Se quer o seu nome escrito no livro da vida É de joelhos Quando tudo perante o Senhor Quando tudo perante o Senhor Ele concorda Ele concorda Ele concorda Ele concorda Só então Levanta a sua mão E adora ao Senhor Glória, 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 glória Glória Glória, 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 glória O Senhor está neste lugar, igreja O Espírito de Deus está aqui, igreja Você sente a glória de Deus aqui? Levanta essa mão E comece a glorificar ao Senhor Ele é lindo Ele é extraordinário Ele é fantástico Deus é poderoso Deus é digno de honra e glória Aonde estão as mulheres águias aqui? Levante a sua mão Alça um voo agora maior para Jesus Adorando ao Senhor Jesus E os guerreiros O Senhor Jesus está aqui? Vamos adorar ao Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão A delícia dos remidos Baixa em conflita A que a vitória alcançou Glória a Deus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Espírito de Deus está neste lugar. Tem glória de Deus aí. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante e os levará. A melícia dos remidos marcham em poluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória. Onde Deus vai me coroar. Amém. 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 O Espírito de Deus está aqui. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. 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 Vamos colocar de pé, por favor. Pastor Luiz Galdêncio, a sua parte lá. Ora. Nós vamos orar a Deus. Faça o favor, Pastor José Carlos. Bem, não precisa nem de apresentar que você já está de casa. Pastor José Carlos, Pastor da Igreja Assembleia de Deus, São Paulo, do Campo de Belém. Um homem de Deus tem estado conosco aqui nesses últimos anos, trazendo a palavra e a mensagem de Deus. Quem já conhece o Pastor José Carlos, diga amém. Amém. Vai de casa. Quem não conhecia ainda, levanta a mão assim. Pouca gente, né? Vamos então orar, pedindo que Deus possa usar poderosamente como tem usado o Pastor José Carlos. Mais uma vez, Pastor, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Vamos orar com o Bispa Dios, no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por essa noite, pela vida do teu ungido, o Pastor José Carlos. Que o Senhor nos concedeu a oportunidade de tê-lo conosco este ano, para que através da vida do teu servo, possamos ser tocados e abençoados através da tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor irá fazer através do teu servo nessa casa. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Os homens não deram amém, não. Os homens estão meio desanimados. Quero cumprimentar todos os homens com a paz do Senhor. Amém. Ó, ficou forte agora. É que o Pastor deu amém também. O apóstolo, né? Quero cumprimentar todas as mulheres com a paz do Senhor. Amém. É, elas ganharam. Ganharam. Graças a Deus, eu quero externar aqui a minha gratidão, primeiramente, a Deus. Por poder estar aqui mais uma vez. Já estou de casa, né? Tenho acompanhado as mensagens do apóstolo Renato aqui. Tenho acompanhado os trabalhos dele, graças a Deus. Que tem sido bênção para a nossa vida. Quero agradecer ao apóstolo pela oportunidade. A pastora Maria das Dores também. E a irmã Ilma, que sempre entra em contato comigo. Né? É um motivo de alegria poder estar com vocês mais uma vez. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos em pé como estamos. Segunda de Coríntios, capítulo 11. O irmão disse que meu paletó está sujo. Deixa eu limpar ele aqui. Acho que foi no carro do pastor Geraldo. O pastor mandou um Golias para me buscar hoje lá. Eu me senti como Davizinho, né? A altura do homem. Graças a Deus. Obrigado, viu? Vamos ler. Segunda de Coríntios, capítulo 11. E o verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia ou com a sua mentira, assim também a mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem da sinceridade e pura devoção que há em Cristo Jesus. Amém. Pode tomar assento. Eu ouvi hoje parte da mensagem, à tarde, a missionária falando aqui sobre a águia. E ela falou muito bem sobre a águia. E quando nós falamos de águia, nós falamos de visão, ter uma boa visão, além de muitos. E esta igreja tem uma excelente visão por estar orando pelo Brasil, intercedendo nesses sete minutos, nesses momentos e campanhas de oração. Mas, fala também de sonhos. Você voar alto quer dizer não somente ter a boa visão e enxergar além e ser protegido, porque a águia dificilmente alguém consegue atingi-la. Ela fica em lugar em alto retiro e quando o seu voo é muito alto, ela tem uma excelente visão e ela se sente protegida. Mas, falando de mulheres, eu ouvi falar aqui hoje que o apóstolo disse que ele é um águio. Então, eu também sou um águio hoje aqui. Né? Nós somos todos águias. E eu acredito que no coração de cada um de nós existem sonhos. Existem projetos. Existem desejos. Existem metas a serem cumpridas na nossa vida. E eu passei a observar e meditar na palavra de Deus, e a palavra falou muito ao meu coração também, acerca deste verso que acabamos de ler. E eu passo a meditar que, quando Deus nos criou, Deus nos fez seres visuais. O que são seres visuais? Nós somos dotados e, constantemente, surgem imagens diferentes na nossa mente. Você pensa e, automaticamente, você passa a visualizar aquilo que você está pensando. Eu gostaria que, agora que as irmãs se acomodaram, preste bem atenção no início, para você poder glorificar no final. Amém? Então, Deus nos fez seres visuais. E tudo o que nós pensamos, nós visualizamos. Às vezes, nós estamos pensando em coisas boas e nos sentimos bem com essas coisas boas. E, em seguida, nós passamos a visualizar ou a sonhar com essas coisas boas. Às vezes, você está lá na sua casa, talvez alugada, ou uma casa pequena, e você começa a pensar em uma casa grande que Deus vai te dar. E, automaticamente, você começa a visualizar e a sonhar com esta casa. Aí você já vê uma cozinha maior, você já vê mais quartos na sua casa, você já vê uma garagem maior, e você começa a visualizar aquilo que você está pensando. Outras horas, nós não estamos pensando em coisas negativas, mas, de repente, surgem pensamentos negativos. E aí nós passamos a visualizar as coisas negativas em todas as áreas da nossa vida. Alguém está dizendo, com essa crise, eu vou perder o emprego. E você ouviu alguém dizer, eu vou perder o emprego, quando você vai deitar na sua casa, automaticamente, vem um pensamento. E se eu perder o emprego? Aí você já começa a pensar, você é desempregado, faltando dinheiro em casa, não está conseguindo pagar as contas, e aí você não dorme. Porque você começa a pensar com as coisas negativas. Na realidade, essas coisas negativas que vêm à nossa mente, elas não são verdades. Elas não vão acontecer. A Bíblia diz que são setas ou dardos inflamados que o inimigo lança sobre a nossa mente para tentar nos convencer, através das suas mentiras, que aquilo que nós estamos pensando é verdade. Assim como ele fez com a Eva, no texto que acabamos de ler. Então, vêm momentos de coisas negativas, e nós ficamos afligidos, ficamos pensativos, angustiados, e são coisas mentirosas. Na realidade, a nossa mente, ela é superior ao nosso corpo. Como funciona a nossa mente? O nosso corpo, ele é limitado, a nossa mente não é limitada. Se eu começar a correr com o apóstolo, nós vamos fazer um Cooper. Talvez eu corra aí dois, três quilômetros, e o apóstolo está mais forte, mais novo, mais esbelto, ele vai correr mais cinco quilômetros. Mas nós não vamos conseguir correr vinte quilômetros, porque o nosso corpo é limitado. E com o passar da idade, o nosso corpo vai ficando mais fragilizados ainda, e aí nós corremos menos ainda. Algumas pessoas aqui vão levantar algum peso, e talvez conseguem levantar até o peso que ela tem. Se ela pesa aí cem quilos, talvez ela consiga até levantar um pouquinho cem quilos, mas logo não suporta mais. Levanta cinquenta. A nossa mente é diferente. A nossa mente, em fração de segundos, nós estamos aqui em Brasília, e já já estamos lá na Disney, nos Estados Unidos. A nossa mente é rápida. Nós estamos pensando aqui agora, e daqui a pouco nós estamos na Lua, porque a nossa mente, ela voa, ela é rápida. Ela não é limitada. Nós pensamos em levantar cinquenta quilos, e a nossa mente levanta um avião. Você começa a levantar um avião através da sua mente, porque a nossa mente não é limitada. Na realidade, a nossa mente, ela se divide em duas grandes inteligências. A mente consciente e a mente subconsciente. Nós não vamos falar do inconsciente. Basicamente, a mente funciona assim. O consciente é a parte que está vinculada ao nosso espírito. É a parte da razão. É a parte ligada à consciência. É a consciência e a razão que sabe diferenciar tudo o que é certo e o que é errado. Somente a razão e a consciência. Às vezes você vai dormir e fala, Puxa vida, eu falei um negócio, irmão, e eu acho que eu falei errado, e acho que ele ficou triste comigo. Então, é a sua consciência que está te condenando, ou te acusando, dizendo, você precisa pedir perdão, porque você fez algo errado. Somente Deus e nós, ou seja, somente Deus e você e eu, é que temos acesso ao nosso consciente, ao nosso espírito. Somente Deus e você sabe o que você está pensando. Ninguém mais consegue saber o que você está pensando, ou o que você está imaginando. Somente Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. O que é um culto racional? É um culto vinculado ao espírito, à consciência, onde você sabe quem é Deus, quem é você, e que tipo de culto que você está oferecendo a Deus. Então, é um culto racional. E somente Deus tem acesso ao nosso espírito, à nossa consciência. Já o subconsciente, ele está vinculado à nossa alma. O subconsciente está vinculado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E o subconsciente, ele tem... emoção de tempo, e ele não sabe discernir entre o certo e o errado. Por quê? Porque ele é movido por emoção. Ele é movido por sentimentos. Tudo que você deixar penetrar no seu subconsciente, ele vai aceitar como sendo uma verdade. quando não é uma realidade, não é verdade. Então, o subconsciente, ele nos leva a aceitar coisas erradas, coisas que não são verdades na nossa vida. até os seis anos de idade, até os seis anos de idade, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a criança não desenvolveu, embora nós nascemos com o consciente e o subconsciente, a criança ainda não desenvolveu o seu subconsciente. Por quê? Ela ainda está em fase de adaptação, de conhecimento, e ela só utiliza o seu subconsciente. Então, até aos seis anos de idade, a criança só utiliza o seu subconsciente. E, com isso, a criança não sabe diferenciar entre o certo e o errado. Então, não adianta você bater numa criança até seis anos de idade, porque ela vai colocar o dedo na tomada, ela vai colocar a mão no ferro quente, ela vai querer acender o fogo e colocar a mão em cima do fogo. Ela não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Até os seis anos de idade, a criança acredita em Papai Noel, a criança acredita em Coelhinho da Páscoa, a criança acredita em Coelhinho. Você dá uma roupa para uma criança até os seis anos e, se você não tomar cuidado, ela pula da janela achando que vai voar igual o Superman está voando também. Então, você tem que ficar de olho na criança até os seis anos de idade. Após essa idade, após os seis anos de idade, a parte da mente consciente começa a se desenvolver. E aí você passa a ter conhecimento do que é certo e do que é errado. E daí para frente, nós passamos a viver e a conviver com as duas partes da mente, o consciente e o subconsciente. Lembrando que o consciente está vinculado ao nosso espírito, à razão e à consciência, e lembrando que o subconsciente está vinculado às emoções e também aos nossos sentimentos. E é no subconsciente que o inimigo vai lançar os dardos inflamados, porque ele não tem acesso ao seu espírito. Somente eu e Deus temos acesso ao nosso espírito. Somente você e Deus. E o diabo não tem acesso. Então, como que ele vai tentar te atingir? Ele vai tentar lançar dardos inflamados para destruir a sua vida através do seu subconsciente. É por isso que a palavra de Deus diz aqui e nos recomenda em Provérbios capítulo 4 e o verso 23. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Peraí, coração, aqui nós estamos falando de órgão, coração. Estamos falando de mente, porque coração não pensa. Coração não sonha. O que é pensativo, o que pensa, é o nosso cérebro, é a nossa mente. Então, ele diz assim, sobre tudo o que deves guardar, guarda a tua mente, porque dela, da tua mente, procede todas as saídas da vida. Na linguagem de hoje, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se nós observarmos a palavra de Deus, Jesus não é o coração da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o cérebro da igreja. Jesus é a mente da igreja. Jesus manda o sinal, e a igreja glorifica, a igreja exalta, a igreja evangeliza, a igreja trabalha, porque Jesus não é o coração. Jesus é a mente da igreja. Amém? E o inimigo, ele vai tentar de tudo, de tudo. Olha para o seu irmão e diga assim, de tudo. para atingir o seu subconsciente. Amém? Ele vai lançar os seus dardos inflamados, ele vai lançar as suas setas, vai lançar pensamentos e imagens negativas no seu subconsciente. Agora, ele pode lançar diretamente, como ele pode usar pessoas. Ele pode usar um amigo, uma amiga, um parente, e alguém chega no seu ouvido e fala assim, não sei não, acho que você vai morrer com essa enfermidade. É o inimigo usando a boca da pessoa para dizer que você vai morrer. Aí você começa a colocar no seu subconsciente, será que eu vou morrer mesmo? Será que tem cura? Será que eu vou morrer? E se eu morrer? Ai meu Deus, se eu morrer, eu vou deixar meu filho. Aí começa a entrar em pânico, começa a entrar em desespero, porque a seta do inimigo está entrando no seu subconsciente. Ele vai lançar tudo o que ele tentar, e vai tentar te convencer que a mentira dele é verdade. Ele vai tentar te convencer que aquela mentira é uma realidade, assim como ele fez com a Eva. Ele vai tentar te odiar quando alguém chegar do seu lado ou no seu ouvido e dizer assim, olha, eu acho que você não vai ter cura, eu acho que você vai morrer. Corta a amizade com essa pessoa e diz, eu creio que o meu Redentor vive e que ele pode fazer milagre na minha vida. Aí as coisas começam a mudar. Amém? Tudo que o inimigo lançar no seu subconsciente não vai acontecer. Amém? Diga para o seu irmão, tudo que o inimigo lançar no seu subconsciente não vai acontecer. Quer falar mais claro? Diga assim, tudo que o inimigo lançar na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, não vai acontecer. Amém? Não vai. Mas, aí tem o mais. Mas se você deixar isso entrar no seu subconsciente e tocar o seu consciente, ele domina o seu espírito. É por isso que as pessoas caem endemoniadas. É por isso que as pessoas entram em pânico, em desespero. Ele vai ter acesso ao seu consciente. Ele vai ter acesso ao seu espírito. E você vai passar a viver preocupado, angustiado. Vai viver desesperado. Vai passar noites acordadas com pensamentos negativos. Você vai achar que você não vai conseguir ser uma águia. Por quê? Porque você se sente um pardalzinho. Você se sente um pintinho na gaiola. Você se sente uma galinhazinha. Você se sente um pardalzinho, uma pombinha. E você não vai chegar a ser uma águia. Porque o inimigo está introduzindo setas malignas no seu subconsciente. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, Tiago 4 e 7. Que devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. A palavra diz assim, outras palavras, não permita que o inimigo toque o seu consciente. e ele vai desistir da sua tentativa. Não permita. Quando alguém lançar uma seta, você vai falir. Você vai afundar. Não vai dar certo. Vai morrer. Vai pegar câncer. Está com AIDS. Está com isso. Está com aquilo. Vai perder o emprego. Sua casa vai ser tirada de você. Não vai pagar o aluguel. Não vai pagar a conta. Vai perder o carro. Você repreende em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e eu creio em um Deus que opera milagres e maravilhas na minha vida. Não deixe. Esse negócio de alguém dizer assim, isso aqui entra por aqui e sai por aqui. Coloca já um tapume aqui. Quando ele bater, já cai por aqui mesmo. porque se entrar por aqui até chegar aqui, pode descer para cá. E se descer para o seu coração, a angústia toma conta da sua alma. Se você deixar essas imagens negativas permanecerem na sua mente, elas te farão viver com medo. Elas te farão viver angustiado, desesperado. E você vai ser impedido de receber ou esperar aquilo que o Senhor Deus tem reservado para a sua vida. Deus tem feito promessas. Deus tem te prometido bênçãos, milagres, maravilhas. E aí alguém diz assim, eu acho que você não vai conseguir. Aí você rejeita, esquece o que Deus te prometeu e começa a ficar com medo e começa a vir destruição na sua mente. Uma coisa é você ter que lidar com algo que é realidade. Outra coisa é você lidar com algo que você está imaginando. A realidade, olha, meu marido vinha do trabalho, um carro perdeu o controle, bateu com ele, ele está no hospital, vamos orar para Jesus livrar da morte e para Jesus dar o livramento para ele. Uma coisa é a realidade, mas o que aconteceu? Outra coisa é você falar assim, e se eu morrer? Aí você não dorme, fica, e se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Isso aí você está só imaginando. você não pode conviver com coisas que você imagina. Provérbios 23 e 7 diz assim, porque como imaginar a sua alma ou a sua mente, assim será. Quando você começa a pensar, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, esquece, não vai dar certo. Você já está determinando que não vai dar certo na sua vida. Ah, eu acho que eu não vou conseguir me casar, então larga desse namorado que você não vai casar, você está dizendo que não vai casar. Acho que não vai dar certo nada mesmo, não vou conseguir comprar, então desista dos seus sonhos. Você quer ser águia, então não deixe o inimigo minar o seu subconsciente, porque se eu atingir o seu espírito, você não vai voar como a águia, não vai enxergar como a águia, não vai soar como a águia, não vai ter poder como Deus está manifestando sobre a sua vida nesta noite. foi por isso que o espírito de Davi, o consciente de Davi, conversou com o seu subconsciente, conversou com a sua alma. No Salmo 42, verso 11, diz assim, ô minha alma, por que você, é o consciente, é o espírito, ô minha alma, por que você está abatida dentro deste corpo? Por que que o seu semblante está caído? Por que que você está desistindo? Por que que você está perdendo? Por que que você acha que não vai dar certo? Alma, espere em Deus, ô minha alma, porque isso não é verdade e não vai acontecer na sua vida. Espere em Deus. Todos nós enfrentamos desafios na nossa vida. E frequentemente permitimos que pensamentos ou imagens negativas roubem a nossa alegria. roubem a nossa força, roubem a nossa paz. E aí você passa a viver estressado, amargurado, inquieto. Tem pessoas que estão na igreja e estão assim. Está inquieto. Irmão, o que que está acontecendo? Ah, eu não sei se meu marido vai ter emprego. É o inimigo minando. É o inimigo minando. Olha para o seu irmão e diz assim, descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Porque o que o inimigo está lançando na sua alma não é verdade. Deus tem vitória para a sua vida. Mateus 6, e 34, Jesus disse que não devemos ficar inquietos ou preocupados com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Tem gente que vai dormir pensando, Deus do céu, será que amanhã arruma emprego? Será que amanhã arruma emprego? Aí amanhece o dia, será que amanhã arruma emprego? Com os olhos rostos. Sem dormir, quando você chega no emprego, ninguém vai te contratar porque você está com a cara de quem não é águia. Está com a cara de um pardalzinho com asa quebrada. Aí o inimigo vai começando a trabalhar na sua mente. Agora o Senhor está dizendo, se você não deve se preocupar com o dia de amanhã, se preocupe só com o dia de hoje. E comece a aproveitar o dia de hoje para adorar e glorificar o nome do Senhor. Hoje é dia de glorificar. Olha para o seu irmão e diga assim, hoje é dia de glorificar. Hoje é dia de aplaudir ao Senhor. Hoje é dia de dar aleluia. Mas e amanhã? Amanhã o dia cuidará de si mesmo. Hoje é dia de vitória. É dia de bênção para a sua vida. Amém? A boa notícia é que você pode controlar a sua mente subconsciente. Olha para o seu irmão e diga assim, você pode controlar o seu subconsciente. Você pode controlar quais pensamentos podem permanecer ou não no seu subconsciente. Alguém diz assim, você vai perder emprego. Outro diz, você vai ser promovido. Eu vou ficar com o que vai ser promovido. Para quem está pensando negativo se eu posso pensar positivo? Se o meu Deus é Deus de coisas grandes. Se o meu Deus é Deus de coisas boas. De coisas sobrenaturais. Se o meu Deus realiza o impossível. Para quem que eu vou ficar pensando nas coisas negativas? O nosso subconsciente ele funciona como uma TV. Não é porque uma imagem negativa surge no seu subconsciente que você tem que sentar e ficar assistindo aquela imagem negativa a noite toda. Não é. Você não pode ficar pensando e meditando nas coisas negativas. Você pode mudar o canal da sua mente. Espera aí, pastor. Como é que eu posso mudar o canal da minha mente? Você tem um controle remoto que Deus te deu. Esse controle remoto chama-se fé. Através da fé você tira todos os dardos inflamados do inimigo. Através da fé você pode apagar todas as imagens negativas que o inimigo lança sobre a sua mente sobre o seu subconsciente. Efésios 6 de 16 diz assim tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Você diz assim eu não quero essa coisa negativa eu não quero esse pensamento negativo eu vou glorificar o nome do Senhor e vou crer que o milagre vai surgir na minha vida não deixe essas imagens negativas tocarem a sua mente esses pensamentos e imagens negativas que aparecem na tela da sua mente só te mostrarão os piores cenários principalmente em tempos de crise como nós estamos vivendo hoje. nós vemos aí pessoas angustiadas desesperadas não sabe o que vai acontecer no nosso se você ficar pensando e vendo essas imagens negativas elas vão começar a influenciar o seu espírito através do seu consciente e vai te conduzir a um caminho de derrotas você não vai passar na universidade você não vai concluir seu curso você não vai fazer uma pós-graduação você não vai ser um professor não vai ser um doutor você não vai ser um juiz você não vai ser nada porque eles estão influenciando a sua vida e te levando a um caminho de derrotas você vai começar a achar que tudo vai dar errado na sua vida que você não vai prosperar que você não vai ter a sua casa própria que você não vai conseguir montar um negócio e prosperar ele vai falir que você não vai vender que você não vai comprar que você não vai se casar que você não vai ter mãe que não 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 ele vai colocar um monte de não na sua vida e o senhor está dizendo pare de se preocupar com algo que não vai acontecer na sua vida você vai ser mãe sim você vai se casar sim você vai prosperar sim você vai ter um bom emprego sim você vai se formar sim você vai ter alegria sim você vai usufruir das bênçãos e milagres que Deus tem reservado para a sua vida tem não deixe que essas setas do inimigo domine o seu convite e venha trazer prejuízo para a sua alma e para o seu espírito aí você está classificado como derrotado vai causar vai causar em você crises crises de desespero crises de ansiedade crise de solidão aí você começa a dizer eu estou só está no meio de um milhão de pessoas mas está se sentindo sozinho crise de solidão a ansiedade vai na geladeira come tudo vai no armário come tudo vai na cozinha come tudo vai compra na a bateria come tudo e a ansiedade vai começa a engordar começa a descontrolar o seu organismo aí vai começando as partes do sistema cerebral aí os seus neurônios começam a ser alterados aí não acontece mais a sinapse não acontece mais nada na sua vida e você vai perdendo vai perdendo vai perdendo vai perdendo vai perdendo e isso vai causar muita ansiedade na sua vida e muita crise aí primeiro de Pedro capítulo 5 verso 7 diz assim lance sobre ele sobre o senhor toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós em outra versão diz assim entregue todas as suas preocupações a Deus porque ele tem cuidado de vocês aí quando vem assim será que eu vou perder o emprego senhor está na sua mão meu emprego eu vou dormir em paz sabendo que o senhor está cuidando de mim ah senhor não vai dar certo não vai dar certo está na tua mão e eu creio que vai dar certo então eu vou dormir em paz também não pode deixar essas coisas dominar na sua mente o salmo 37 o verso 4 e 5 diz assim deleita-te também no senhor e ele Deus concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele tudo fará por você ou você confia em Deus ou não confia você não pode ficar em cima do muro ora ai meu Deus estou falando que eu vou perder mas eu acredito que o pastor ou o apóstolo ou o bispo pregou na igreja que Deus vai fazer milagre mas estão dizendo que eu vou perder mas estão dizendo que Deus vai fazer milagre você tem que você não pode ficar em cima do muro por quê? porque a alma ela atende mais as coisas da carne e ai você tem um forte risco de cair em depressão cair em tristeza vai tentar de tudo para trazer angústia no teu coração ele vai tentar trazer desespero você vai ficar ansioso mas a palavra de Deus está dizendo descansa no senhor olha para o seu irmão e diga assim confia no senhor e descansa no senhor pastor eu não gosto desse negócio de ficar repetindo e falando para o meu irmão isso chama-se exercício de fé quando você diz para ele assim confia no senhor você está auto afirmando para você eu também confio no senhor confia no senhor e descansa ai você diz eu também estou descansando no senhor ai ele me guarde e se todo mundo está confiando no senhor e descansando no senhor eu não vou conseguir obter êxito então ele bate retirada e você começa a voar como águia e conquistar os desejos do seu coração o inimigo vai tentar te atormentar todos os dias ele vai tentar fazer você perder o sono ou ficar sem fome ou comer demais ele vai tentar te trazer tristeza aí eu quero dizer para você uma coisa quando você for dormir dorme em paz descansa em paz há um amigo meu que diz assim olha quando você for dormir dorme baba e ronca sabe que a coisa mais gostosa que tem é quando você está babando sabe por que é o sono o sono mais gostoso eu me lembro esses dias atrás quando eu ainda era garoto esses dias atrás estou só com 40 vou fazer agora sábado que vem 40 e 13 anos 40 e 12 40 e 12 40 e 12 anos não vou sair do 40 pastor e aí eu me lembro quando eu estava tão cansado e eu estava no ginásio naquela época ainda tinha ginásio aí eu estava na aula de repente me deu um soco aí eu deitei debrucei na carteira e comecei a roncar e a babá daqui a pouco quando a professora vinha chegando o próximo o rapaz me acordou e falou assim acorda professora está chegando eu acolhei é um sono gostoso tem gente que te acorda e fala assim você está roncando aí você fala ronca também dorme ronca também não me acorda não deixa eu roncar gostoso que é um sono gostoso então o senhor está dizendo para você vai dormir em paz descansa o teu coração eu estou no controle da tua vida estou no controle dos seus negócios eu estou no controle de todas as áreas da tua vida essa enfermidade não vai te matar esse problema não vai te ferir não vai ter destruição na tua casa o seu casamento está nas mãos do senhor os seus filhos estão nas mãos do senhor a sua empresa vai dormir em paz porque Deus está cuidando de você o inimigo vai tentar te atormentar essa é a função dele ele só sabe fazer isso a palavra de Deus diz aqui em João 10 e 10 embora a palavra esteja falando sobre os mercenários mas também se classifica aqui como o inimigo atuando dessa forma diz que o ladrão não vem senão para roubar matar e destruir aí coloca-se um ponto e vírgula e segue o versículo dizendo mas Jesus diz eu vim para que tenham vida e vida em abundância o senhor está dizendo o ladrão veio para roubar matar e destruir sonhos família casamento saúde ele quer roubar a sua paz ele quer destruir a sua vida ele quer te matar ele quer acabar com você aí Jesus diz assim fica tranquilo eu vim para que você tenha vida no casamento vida na sua família vida na saúde eu quero vida e vida em abundância para dispensar sua vida receba a bênção de Deus sobre a sua vida hoje é isso que o senhor tem amém amém o inimigo sabe que ele não pode fazer acontecer na sua vida porque eu sou de Jesus se eu sou de Jesus Jesus mora no meu coração na minha mente ele domina a minha mente se eu sou de Jesus então eu não sou mais eu eu sou um tempo onde habita o Espírito Santo de Deus então o diabo diz assim eu não consigo eu não posso fazer acontecer na vida de ninguém porque ele não tem essa autoridade diga para o seu irmão o diabo não tem autoridade sobre a sua vida então a melhor coisa que ele vai tentar fazer é te enganar é tentar te convencer com as mentiras que ele vai jogar na sua mente no seu subconsciente é o vizinho deixa falar um negócio a vizinha fala outro olha passou dois rapazes aí dizendo que vai entrar na sua casa na minha casa não entra porque Jesus mora lá dentro e tem um anjo do senhor com espada desembainhada na porta da minha casa não entra capeta não entra nada eu estou me lembrando aqui eu estava ainda esses dias atrás quando eu era jovem eu estava vindo de uma vigília aí nós combinamos as moças era a mocidade da igreja que estava saindo da vigília as moças vão na frente fica um grupo de rapaz do lado das moças e outro grupo do outro lado e eu estava do outro lado passando numa calçada aí uns três rapazes armados e eu percebi que eles estavam armados eles falaram assim vamos ganhar aquelas minas vamos assaltar aí um outro falou assim que minas aquelas lá aí ele olhou e falou assim você é doido rapaz como é que nós vamos chegar perto daquelas moças olha só quem está do lado dele eu não sei se é general ou se é capitão o que que é eu sei que ele está cheio de divisa ele tem uma espada de ouro ele tem os negócios do lado dele é o senhor que está guardando te protegendo então não tem capeta dos quintos dos infernos que vai destruir a tua vida porque hoje Jesus está entrando com a providência Jesus está entrando com o milagre na sua casa a função dele é esta ele vai lançar pensamentos imagens negativas no seu subconsciente para fazer você acreditar que aquilo vai acontecer ele quer que você tenha medo de agir de tomar decisões de fazer as suas escolhas aí em segunda de Timóteo capítulo primeiro verso 7 diz assim que Deus não nos deu um espírito de temor esse temor aqui é medo Deus não nos deu um espírito de medo ele nos deu um espírito de fortaleza olha para o seu irmão e diz assim você é forte você é forte quer usar mais a sua fé olha para o seu irmão e diz assim eu sou forte eu sou forte e a palavra de Deus diz você é forte e já venceu o maligno você não vai perder porque o Senhor está agindo na sua vida não deixa o medo entrar no seu coração e esses pensamentos imagens negativas dominar a sua mente você é forte você é forte nós estávamos pela misericórdia de Deus estou dirigindo já nesse campo nessa regional lá do centro de São Paulo eu já estou lá há quase seis anos e no ano passado nós estávamos numa festividade como esta de mulheres as mulheres fervorosas e de repente eu convidei um amigo meu para pregar e ele prega bem mas naquela noite ele não se saiu bem e aí ele queria ele falava sobre Ana e agora estou falando de Ana aí falava sobre Estela agora estou falando de Estela mas estava todo mundo entendendo mas parece que ele queria explicar o que era estava todo mundo entendendo aí a minha esposa olhou para mim fez assim uma carinha assim né e mandou um bilhetinho falou assim você convidou você arruma o culto quando deu mais ou menos era para terminar o culto oito e meia aí quando foi mais ou menos oito e quinze oito e vinte ele falou assim agora nós vamos ouvir um hino com a cantora eu falei assim não, não, não deixa a cantora canta deixa eu fazer uma oração deixa aí começou Deus operar foi operando enquanto Deus estava operando uma irmã que morava mais ou menos a quinhentos metros a setecentos metros aproximadamente da igreja ela estava em casa com a sua filha doente e a sua filhinha morreu ela ela ficou chorando chorando o marido ficou preocupado angustiado ficou e aí vamos chamar o Samu ela falou não, não podemos chamar o Samu porque se chamar o Samu eles vão levar a nossa filha vai constatar que ela está morta e amanhã nós vamos sepultar a nossa filha nós vamos ficar sem a nossa filha e ele chorando falou assim o que vamos fazer ela falou assim está tendo festa lá na nossa igreja está tendo festa lá e quem sabe Deus pode fazer um milagre vamos trocar a nossa filha e vamos arrumar ela bonitinha morta mesmo e vamos levar ela para o culto quem sabe Deus faz um milagre na vida dela lá naquele culto e eles chegaram na igreja já era mais ou menos nove horas da noite aí eles chegaram e eu vi que ela veio com a criança levantada no meio da multidão e veio trazendo 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 quando chegou perto falou pastor minha filha está morta entregou a filha no meu colo eu comecei a ver se ela estava morta ela já estava morta e eu perguntei que hora que ela morreu ela morreu mais ou menos três e meia da noite e aí a menina morta eu andando para lá para cá fiquei mais ou menos uns 20 minutos com a menina morta no colo um dos meus co-pastores falou assim pastor eu fiquei tão angustiado porque a menina morta no seu colo e o senhor andava para lá e para cá e a igreja olhando e eu não sabia o que ia acontecer eu falei meu Deus o que ele vai fazer com essa menina morta e agora o que vai acontecer aí eu cheguei para a igreja e falei assim igreja vocês acreditam em milagres a igreja disse amém eu falei assim vocês acreditam que Deus pode ressuscitar essa menina hoje eles disseram amém eu falei então dê a mão um para cada um aí diga Jesus vai fazer milagre hoje Jesus vai fazer milagre hoje e eu segurando a menina morta a igreja começou a orar e nós levantamos um clamor já era quase 10 horas da noite a igreja ainda estava em peso ninguém saiu do culto fogo descendo de repente a menina acordou e se assentou no meu colo aí a mãe que estava em frente da menina ela olhou para a mãe e geralmente uma criança nova olha para a mãe e ela vai chorar querendo ir para o colo da mãe ela olhou para a mãe e daqui a pouco desviou a atenção da mãe olhou para a igreja e começou a levantar a mãozinha como se quisesse pegar alguma coisa eu tenho certeza que era a glória de Deus que estava naquele lugar e ela está aqui hoje a glória de Deus está aqui neste lugar toma posse de bichos e de milagres que Deus tem reservado para a sua vida não caia nas armadilhas do inimigo proteja a sua mente olha para o seu irmão e diz assim proteja a sua mente se você vai usar o capacete da salvação se você vai ser coberto com o sangue do corteiro proteja a sua mente proteja não deixa entrar setas malignas pare de ficar preocupado com pensamentos e imagens negativas que não vão acontecer na sua vida amém um dia Deus chegou para Abraão e falou assim Abraão você será pai de uma grande nação Abraão tinha 75 anos a Sara tinha 65 anos e a Bíblia ainda classifica que ela era estéreo havia cessado o costume das mulheres mas Abraão acreditou e os dias foram se passando e Abraão de repente talvez dentro da sua tenda olhando para o céu ou para a tenda porque não dá para ver o céu e ele olhando falando assim será que eu vou ser pai mesmo porque minha mulher é estéreo você sou o costume das mulheres tem 65 anos eu tenho 75 anos aí o senhor falou assim Abraão vamos mudar de canal hoje porque dentro da você só vai ver coisas negativas então sai da tenda agora Abraão Abraão saiu da tenda o senhor falou assim olha para o céu e comece a contar as estrelas conte todas que você puder enxergar e contar ele ia contando sem e perdi a conta passava de novo aí tinha uma que passava correndo ele se distraía vou contar de novo e mil e mil e quinhentas e não sei quanto tem umas que eu não consigo enxergar direito que está confundindo a minha mente e aí eu não consigo enxergar porque eu estou limitado aí o senhor falou assim Abraão assim como você está enxergando as estrelas da mesma forma que a sua descendência o que o senhor está dizendo é o seguinte às vezes você está dentro do seu quarto e começa a olhar para o teto e dizer será que eu vou conseguir será que vai dar certo será que eu vou prosperar será que eu vou comprar será que Deus vai fazer será que eu vou ser curada aí o senhor diz assim para de olhar para o teto e olha para o céu porque do céu virá o teu socorro e do céu virá a bênção que o senhor tem prometido na sua vida Deus queria que Abraão pudesse enxergar o que Deus tinha prometido o que Deus tinha prometido e quão grande seria a sua descendência dentro da tenda não dá para enxergar dentro da sua casa também não às vezes você tem que sair um pouquinho sai de madrugada da mesa dá uma olhadinha para o céu aí você diz como meu Deus é maravilhoso como meu Deus criou esse universo e você começa a entender o que Deus tem preparado para a sua vida ao mudar de canal ao sair da tenda ele pode ver o céu estrelado e entender as promessas de Deus na sua vida olhe para o seu irmão e diga assim está na hora de mudar de canal proteja sua mente e mude de canal hoje você não vai morrer você não vai perder você não vai falir Deus tem promessas na sua vida Deus vai cumprir na sua vida 25 anos se passaram um dia o Senhor Deus é uma teofania e o Senhor Deus se manifesta entre três personagens que surge e um personagem ali a figura teofânica do Senhor e de repente eles vão conversar com Abraão e eu acredito que as mulheres não tem esse costume mas a Sala estava atrás da porta ouvindo a conversa do marido as mulheres não tem esse costume aqui não né não 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 tem alguns não 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 sabe se é não ou se é assim né não e ela estava ouvindo a conversa aí o anjo do Senhor falou assim Abraão você vai ser pai a Sala ouve aquela conversa e fala assim já vem essa conversa de ser pai de novo essa promessa foi lá 25 anos atrás eu tinha 65 era estéreo cessou o costume das mulheres agora eu tenho 90 anos o meu esposo tem 100 anos aí o anjo fala assim Abraão chama a sua esposa aqui um pouquinho quando a Sara aparece diante dos anjos o anjo do Senhor diz assim por que que você estava ouvindo atrás da porta eu não estava ouvindo estava e você sorriu não não sorri sorriu e eu interpretei o teu sorriso você sorriu dizendo como que eu posso ser mãe tendo 90 anos estéril cessou o costume das mulheres meu marido com 100 anos aí o anjo fala assim vamos mudar de canal hoje Sara eu vou mudar de canal pra você olha daqui um ano eu volto e você estará de posse de um menino no seu colo e você vai receber a tag da sua vida olhe para o seu irmão e diga assim daqui um ano ou até um ano Deus vai fazer muitos milagres na sua vida e na minha vida comece a tomar posse mude de canal mude de canal e glorifique o nome do Senhor porque Deus tem vitória para a sua vida um dia Sara estava lá no quarto eu não sei se demorou três meses para ela engravidar ou se ela engravidou naquela noite mesmo porque Deus renovou a Sara e renovou o Abraão também forte oh a Sara tem pregadores que sai pregando por aí dizendo assim aí a Sara com noventa e um anos de idade amamentando seu filhinho com os seios murchinhos fraquinha oh é melhor isso Deus renovou primeiro que para a mulher transportar um bebê durante noventa ou durante nove meses nove meses dá quantos quantos dias 39,18 180 dias aproximadamente para você oi 270 é legal melhor ainda você imagina você transportar um bebê às vezes é pequenininho às vezes é maiorzinho às vezes é grandão e você tem que transportar esse bebê por nove meses você precisa ter força nas pernas você não pode ficar oh eu vou cair eu vou cair tô velha tô com nove não a Sara tava inteira a Sara tava aqui ó tô grávida tô grávida o senhor renovou minhas forças o senhor renovou meu marido também é isso que o senhor vai dizendo pra você eu vou te renovar o diabo tá dizendo você não tem força você não pode ser mãe você já passou da idade aí Deus diz assim mas eu sou o Deus do impossível eu posso operar milagre na sua vida hoje amém aí um dia o anjo do senhor que tinha mudado de canal bate na porta ó meu velho vai lá atender a porta Abraão vai lá atender a porta novão né agora ele tá novão Deus renovou ele também abre a porta quando ele abre a porta os anjos do senhor a Sara está amamentando o seu bebê daqui a pouco ele entra e quando ele abre a cortina da tenda olha para a Sara amamentando a Sara olha pra ele dá um sorriso tão glorioso e diz aquele dia eu mudei de canal e Deus concedeu milagre na minha vida olha o seu irmão diga assim muda de canal hoje muda de canal rápido rápido muda de canal que Deus tem renovo para a sua vida eu fico imaginando naquela época não tinha fralda descartável eu acredito que nem essa fralda de pano acho que não tinha sei lá devia ser até quem sabe pele de 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 algum animal couro de camelo aí você forçou a barra couro de camelo vai endurecendo aquilo lá você é daquele tempo? não não é não aí é o seguinte eu não sei como mas quem sabe a Sara estava lavando uma fraldinha lavando e colocando no varal estou secando alguém passa lá e fala assim ô dona Sara tatara neto não bisneto também não neto não do vizinho também não então de quem que é? é meu Deus prometeu na minha vida e ele cumpriu aquilo que ele prometeu porque eu mudei para hoje a minha pergunta é o que é que está passando na sua mente agora? o que é que está no seu subconsciente agora? eu sei que tem um monte de pessoas dizendo assim vou comprar em nome de Jesus vou abrir as portas em nome de Jesus vou me formar em nome de Jesus vai dar certo em nome de Jesus se as únicas imagens que você está vendo são negativas isso vai limitar você imagens negativas te limitam Deus quer usar a sua imaginação para criar uma nova visão olha para o seu irmão e diga assim deixa Deus usar a sua imaginação hoje ele quer te dar esperança ele quer te ajudar a permanecer cheio de fé faça como Abraão hoje olhe para o céu e comece a glorificar o nome do Senhor não fique olhando para as dificuldades Hebreus 12 2 diz que nós não devemos olhar para as adversidades nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo que está aqui hoje trabalhando na sua vida porque você não muda de canal hoje eu queria convidar todos eu em primeiro lugar o apóstolo a pastora os pastores bispos outros pastores e toda a igreja vamos mudar de canal nessa noite amém o inimigo está dizendo assim você não vai prosperar você não vai ter casa própria você não vai se casar você não vai ser mãe você não vai ser abençoado aí você muda de canal e Deus começa a dizer para você você vai prosperar sim você vai ter casa própria sim você vai se casar sim você vai ser mãe sim e eu vou te abençoar sim amém pare de acreditar nessas mentiras do inimigo pare de acreditar isso que ele está colocando no seu subconsciente não vai acontecer olha o que a bíblia diz das mentiras dele em João 8.44 que ele nunca se firmou na verdade não há verdade nele quando ele profere mentiras pensamentos negativos imagens negativas ou ruins ele está falando ele é próprio porque ele é mentiroso e pai da mentira então essas setas que vem você não consegue você não consegue você não consegue muda de canal e fala vou conseguir em nome de Jesus vai dar tudo certo em nome de Jesus destrua essas mentiras destrua essas imagens e pensamentos negativos através da sua fé eu estava pregando lá em Cuiabá e me veio à mente agora eu estava pregando em Cuiabá e de repente no final do culto eu preguei no sábado e no domingo e no final do culto o pastor falou assim pastor José o senhor pode fazer uma oração por uma irmã ela está chorando muito ela é viúva ela perdeu o marido e ela está ali aí eu olhei ela estava toda de preto toda de preto roupa todinha de preto cabelo dela não estava penteado direito não tinha nenhum pozinho na cara nada 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 de pozinho nada nada ela estava parecendo pálida anêmica chorando chorando aí eu falei tá bom vou orar por ela cheguei perto dela falei assim ô irmã então quer dizer que a senhora está viúva eu falei ô pastor eu não suporto mais quanto tristeza eu falei quando foi que seu marido morreu faz dois anos ai irmã para com isso viúva é quem morre não é quem está vivo não você não queria que ele morresse mas Deus levou amém você tem vontade de Deus mas você está viva ô irmã para com esse negócio de ficar choramingando e querendo morrer junto com seu marido Deus te deu vida quem morreu foi ele viúva é ele Deus tem bênção reservado para a sua vida tire essa roupa preta dá um tapa nesse cabelo aí passa um pãozinho na cara passa um pãozinho e vai glorificar o nome do Senhor porque Deus tem vitória para a tua vida o diabo quer lançar seta depressiva no seu coração ele vai lançar setas depressivas para você ficar assim ah não sou nada vou morrer vou morrer vou morrer levanta você não vai morrer não no domingo eu fui pregar eu estava sentado no púlpito e comecei a observar cadê a irmã olhei no lugar que ela estava não está mais olhei cadê a irmã a irmã não veio meu Deus do céu e eu olhando assim procurando a irmã e fui olhando 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 daqui a pouco eu resolvi olhar no departamento feminino aí ela estava lá no meio com a roupa nova cabelo penteado um batomzinho um pózinho na cara ela olhou para mim e falou pastor muito obrigado eu sou outra hoje mudou a minha vida você precisa mudar de canal está na hora de mudar de canal ninguém quer morrer e você não quer que ninguém morra na sua casa mas se o senhor levar eu sempre falei para minha esposa o seguinte que eu prefiro as coisas ruins para mim e as coisas boas para ela eu falava para ela assim fala aí falei assim olha se é para você passar fome que passe eu se é para você sentir frio que sinta eu se é para você ficar desempregada que fique eu se é para você ficar viúva que fique eu eu não quero ver ela tadinha sofrendo chorando porque perdeu o marido não é apóstolo tudo de ruim eu quero para mim inclusive se é para ficar viúva que fique eu quem é que quer morrer está na hora de mudar de canal hoje presta atenção não é Deus quem vai destruir essas imagens e pensamentos negativos para você é você que tem que destruir amém olha para o seu irmão e diga assim é você quem tem que destruir aí você fala assim pastor como que eu posso destruir mudando de canal mude o canal da sua mente o controle remoto está nas suas mãos Deus te deu fé e através da fé você pode mudar todas as coisas se você mudar de canal nessa noite sabe o que Deus vai fazer por você aqui em Deuteronômio 28 e 12 diz assim o Senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a sua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras da tua mão e emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado o Senhor está dizendo eu quero te abençoar eu quero te abençoar eu quero te abençoar muda de canal que eu te abençoo e manifesto as bênçãos sobre a sua vida tudo o que você deseja tudo o que você deseja está sonhando Deus fará acontecer na sua vida e você vai prosperar e vai ter sucesso olha para o seu irmão e diga assim Deus cumprirá o desejo do seu coração ao invés de assistir essas imagens negativas começa a ver a sua vida prospera eu venho para o culto assim eu só vim porque esse apóstolo me veio aqui mas eu não tenho nem cabeça para estar aqui hoje porque meu coração está batido muda de canal muda de canal vem alegre você veio para receber milagres use a sua imaginação para propósitos corretos usa o seu subconsciente para coisas boas e a palavra de Deus diz aqui em Salmos 37 verso 4 que Deus concederá os desejos do teu coração mente os desejos da sua mente você pensa se Deus me der aquele carro novo se Deus me der a casa própria não é o seu coração que está pensando é a sua mente ao invés de ficar vendo aquelas imagens negativas destrua esses pensamentos negativos destrua essas imagens negativas hoje não permita que essas imagens e pensamentos negativos venham a influenciar e destruir a sua vida não permita que elas permaneçam na sua mente o inimigo só vai te mostrar coisas negativas ele só tem miséria derrota e perdas o que ele não vai te mostrar são as bênçãos que o Senhor já está enviando para a sua vida ele vai tentar boclear mas o Senhor está dizendo não vai bloquear coisa nenhuma a bênção vai chegar a minha serva será abençoada o meu servo será abençoado o apóstolo será mais abençoado ainda porque hoje Deus tem milagres para cada um de nós aqui neste lugar quando os creem milagres hoje digam amém amém proteja a sua mente proteja através da fé você vencerá todos os dardos inflamados do inimigo o erro de muitas pessoas é que ela só assiste um canal chega do culto ah estou desempregado estou desempregado vem para o culto estou desempregado estou desempregado volta para casa estou desempregado estou desempregado acorda estou desempregado estou desempregado muda de canal sabe o que você está precisando instalar uma TV a cabo na sua mente eu tenho uma TV a cabo que tem mais de 100 canais eu sento lá não gostei mudo 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 até achar uma coisa boa eu não fico assistindo o que eles colocam eu não fico assistindo o que eu não gosto eu não fico assistindo o que eu não quero eu mudo de canal e se tiver que mudar 100 vezes eu mudo 100 vezes depois desligo se não tiver coisa boa mas que eu não vou ficar assistindo coisa ruim e não vou o que o senhor está dizendo nessa noite é que ele colocou na sua mente mais de mil canais de bênçãos para a sua vida ele está dizendo por que você fica assistindo o canal ruim que o inimigo está colocando se você pode sintonizar em coisas boas e coisas de vitória Deus tem milagres para a sua vida num canal eu me vejo feliz realizado no outro canal eu me vejo até pregando com 90 anos de idade eu vejo até o apóstolo sendo presidente da república que ninguém ouça lá fora mas Deus vai fazer milagre na vida dele ele pode não ser o presidente da república mas governador do distrito federal é o que Deus coloca no meu coração Deus tem bênçãos para dar a homens sinceros a homens fiéis que clamam e invocam o nome do Senhor é isso que Deus tem para a nossa vida Deus tem você precisa começar a enxergar coisas boas você precisa começar a sintonizar canais de vitórias para a sua vida eu não assisto canais de derrota eu só assisto canais de vitória na minha mente não tem canais de derrotas aconteceu um problema em São Paulo eu falei assim puxa vida não dá para desmarcar se não eu ia ligar lá e desmarcar não dá para desmarcar coisa nenhuma muda de canal e vamos lá louvar o nome do Senhor vamos ministrar vamos cantar vamos receber a bênção Deus está falando com você e está falando comigo também vamos mudar de canal hoje olha para o seu irmão e diga muda de canal em nome de Jesus muda de canal isso tem que acontecer na sua mente você pode mudar de canal troque essas imagens negativas hoje por imagens positivas que Deus está manifestando sobre a sua vida agora se o namorado é problema Deus vai tirar ele e vai te dar um novo namoro é feito para acabar ou ele acaba porque não deu certo ou ele acaba para virar noivado noivado também é feito para acabar ou ele acaba porque não deu certo ou ele virou casamento agora casamento é até que a morte você pare aí o negócio muda então você tem oportunidades de mudar de canal seu carro está velho Deus vai te dar um carro novo ah bastou mas eu não tenho dinheiro oh muda de canal em nome de Jesus eu não estou falando que você vai comprar um carro novo eu estou falando que Deus vai te dar um carro novo diga para o seu irmão Deus vai te dar um carro novo olha para o seu irmão e diga assim você não vai comprar mas Deus vai te dar uma casa nova Deus vai te dar tudo de novo Deus vai restaurar tua vida Deus vai restaurar tua saúde não é você é Deus quem vai fazer hoje na sua vida acontecer um milagre Deus vai fazer dar tudo certo na sua vida o problema de muitos oh meu Deus do céu tem uns irmãos aí que eu já vi ah Senhor eu não tenho casa própria ah Senhor me dá nem que seja um barraquinho aí Deus olha no estoque e fala eu tenho mansão apartamentos bons tem tem barraquinho eu não tenho mas como ele quer um barraquinho eu vou fazer aparecer um barraquinho para ele aí ele vem para a igreja Deus dá uma casa para a irmã e dá um barraquinho para mim Deus dá uma mansão para a irmã e um barraquinho para mim ah Senhor me dá uma Brasília 76 aí Deus olha no estoque e fala eu tenho aqui Audi eu tenho aqui tanta coisa boa eu tenho aqui caminhonete eu tenho coisas maravilhosas tenho até jatinho e ele está pedindo a Brasília 76 aí eu vou dar aí quando Deus dava é Deus dá carro novo para o irmão e para mim é você que está pedindo muda de canal hoje começa a pedir coisa boa porque é o Deus que nós servimos é dono do céu é dono da terra é dono do ouro é dono da prata e de toda a plenitude do universo é ele quem tem o controle nas suas mãos amém é óbvio que você não pode impedir dessas imagens negativas chegar na sua mente mas você pode impedir que elas permaneçam na sua mente é só mudar de canal você tem o controle remoto nas suas mãos não fique preso a um canal só olha para o seu irmão e diga assim não fique preso só no canal as vezes você está querendo um cargo e Deus está querendo colocar lá em cima maior ainda sintonize canais de vitórias na sua vida hoje o Senhor te ajudará diz aqui Isaías 43 41 e 13 porque o Senhor teu Deus porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas não tenha medo eu te ajudo eu te ajudo sabe o que o Senhor está falando ele fala assim olha tomo pela tua mão direita me dá sua mão direita aí o Senhor diz assim agora levanta e caminha eu é bom deixar isso aí senão você vai derrubar tudo aí ele fala assim e caminha porque eu te ajudo eu te ajudo mas Senhor eu não tenho dinheiro eu te ajudo Senhor eu não tenho casa eu te ajudo Senhor eu não sei mas eu te dou eu faço eu tenho eu tenho então eu vou fazer cumprindo a sua vida eu te ajudo diz o Senhor disciplina os seus pensamentos e proteja a sua mente se você usar a sua imaginação de maneira correta ele te ajudará Deus te ajudará e vai mudar tudo em seu favor tem um estorvo ali na frente Deus não pode deixar que eu tire você vai caminhar eu vou aplanar o caminho mas Senhor eu estou vendo assim olha é um monte de montagem pode ficar tranquilo eu vou acalmar tudo eu vou abaixar tudo vou aplanar tudo ah mas Senhor eu estou vendo o mar na minha frente pode ficar tranquilo eu abro o mar você passa em segurança você não se preocupe eu te tomo pela tua mão e digo não temas eu sou contigo pastor mas eu preciso acreditar é lógico eu disse aqui em Marcos 29 e 23 se tu podes crer alguma coisa é possível a quem crê amém? não amém se tu podes crer tudo olha para o sermão de galera tudo carro casa mansão apartamento saúde casamento filho prosperidade emprego empresa loja crescimento ministério um são tudo é possível aquele que crê tudo é possível aí Deus manifesta na sua vida quem sabe você esteja lutando aí contra uma doença talvez um câncer aí você diz ai meu Deus hoje que eu vou morrer eu acho que eu não vou conseguir vamos fazer um negócio hoje nós vamos criar uma célula poderosa você vai imaginar uma célula cheia de vida de Deus uma célula cheia do são de Deus e ela vai começar a comer o câncer vai comer o câncer vai começar a dor vai comer vai comer o problema vai comer a dificuldade e tal e vai 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 desaparecer tudo essas imagens negativas ela vai começar a desaparecer a célula nova vai começar a fluir dentro de você e o diabo vai dizer assim câncer que engole câncer não existe existe a ásia existe células que tiram a sua dor e repreendem a morte existe porque ela vai devorar novas células cheias de vida de Deus que vão vão comendo 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 aquele joguinho de come come né ele vai passando ele vai comendo vai comendo ele não está nem aí ele vai comendo a célula que Deus vai colocar no seu organismo vai comer tudo que é ruim vai comer tudo que é ruim e vai deixar a coisa boa vai tirar a dor vai tirar a tristeza vai tirar a angústia ele vai começar a comer câncer vai começar e vai o inimigo vai dizer assim essas células novas não existem mas a palavra de Deus diz que existe pastor onde está escrito que a palavra de Deus diz que existem células que comem câncer aqui em Romanos 4 17 diz que Deus que vivifica os mortos chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem você pensa e Deus está dentro do seu organismo agora e eu estou comendo câncer e vai sair câncer e vai sair enfermidade e vai sair todo mal porque a benção de Deus está sobre a sua vida amém quem está tentando te parar não é páreo para o criador do universo olha o seu irmão diga quem está tentando te barrar ou te parar não é páreo para o criador do universo muda de canal hoje proteja a mente vou concluindo já já nós estamos orando eu fui convidado para pregar numa igreja lá em São Paulo depois eu acabei me tornando pastor regional daquela região na zona leste também a região do Aricando e eu fui convidado e quando eu cheguei na igreja eu me sentei assim e olhei está todo mundo triste triste sabe o que é triste eu olhava assim para o pastor da igreja o pastor era bem calvo e quando ele estava suando ele só tirava o lenço secava guardava triste como é que eu vou pregar nessa igreja triste tem uma coisa mais terrível é pregar para crente triste porque pregar para o pecador é fácil Jesus não disse assim ide e salvai ele não falou para você salvar ele falou ide e pregai prega quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado problema dele você só vai pregar pregar para crente alegre é mais fácil ainda você tem uma irmãzinha lá analfabeta bem velhinha ela vai dar oportunidade o apóstolo dá oportunidade para ela ela sobe aqui e fala assim irmão eu não sei ler a bíblia eu não sei falar não sei pregar mas sei dizer que Jesus é bom aí todo mundo se alega porque Jesus é bom mesmo agora crente triste você olha para o crente e fala assim ô irmão alegre o senhor é o teu pastor e nada me faltará eu conheço a bíblia continua triste eu sou teólogo eu entendo da bíblia não adianta vir falar versículo para mim aí eu falei meu Deus como é que eu vou pregar aí eu me deu oportunidade quando ele me deu oportunidade eu coloquei a minha bíblia em cima do púlpito curvei a cabeça comecei a orar falei senhor o que está acontecendo aqui aí o Espírito Santo falou assim começa a olhar a minha igreja aí eu comecei do púlpito ninguém entendeu nada nem eu ele mandou olhar eu estou olhando aí eu vou olhando o púlpito vou olhando vou olhando quando eu cheguei mais ou menos assim numa fileira como esta a igreja era bem menor no terceiro banco tinha uma irmãzinha escurinha com a barriga com a grávida e com as mãos em cima da barriga e ela estava chorando 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 aí eu falei Jesus está todo mundo triste e só essa irmã está chorando aí o Espírito Santo falou assim olha na barriga dela agora quando eu olhei na barriga dela eu vi um menininho de sete meses a cabecinha do lado direito os pezinhos do lado esquerdo uma mancha escura em cima do peito da criança aí eu falei senhor o que significa essa mancha o Espírito Santo falou olha de novo quando eu olhei foi como se eu estivesse entrando no corpo da criança e o Espírito Santo me mostrou o coração do menino parado e pequeno e murcho o Espírito Santo falou assim ele começou a se desenvolver mas o coração não desenvolveu e ele está morto o menino de sete meses no ventre da mãe está morto aí eu comecei a olhar e falei senhor e agora o que eu faço o Espírito Santo falou assim diga para minha serva parar de chorar e diga para ela que eu estou trocando o coração do menino de sete meses que está no ventre dela aí a igreja se alegrou eu falei meu Deus era isso que estava acontecendo e todo mundo triste aí o culto foi uma benção quando terminou o culto ela veio correndo e falou é verdade é verdade eu falei verdade o que irmão eu estou grávida de um menino de sete meses é verdade eu falei eu sei o Espírito Santo mostrou ela falou assim então pastor só que a cirurgia está marcada para amanhã hoje é domingo amanhã e está marcada a cirurgia o que é que eu faço eu falei assim ela falou para mim o meu filho já não se move no meu ventre há quase três meses e quando eu percebi o médico detectou que ele está morto e falou ou a gente tira a criança ou a senhora morre também e marcou para amanhã pastor o que eu faço eu falei assim a senhora crê no que Jesus falou para a senhora hoje ela falou deu um sorrisão e falou é lógico que eu creio depois de três meses quando o senhor acabou de falar o menino deu um chute na minha barriga que eu senti que ele deu aquele pulo de mim aí eu falei então vai no médico amanhã e diga para o médico que não vai fazer a cirurgia enquanto não fizer novos exames ela foi ao médico o médico chegou e aí a senhora está pronto para fazer a cirurgia ela falou não como não os exames estão aqui a senhora tem que tirar senão a senhora morre ela falou não doutor eu quero fazer novos exames não precisa fazer novos exames o seu bebê está morto nós temos que tirar o bebê senão a senhora morre também eu quero fazer novos exames mas por que a senhora quer fazer sabe por que doutor eu sou crente eu sirvo a Deus e ontem à noite lá na minha igreja Deus usou um pastor que eu nem conhecia e ele entregou uma palavra para mim dizendo que Deus estava trocando o coração do meu filho e quando ele terminou de falar eu senti que o menino deu um chute eu falei não isso é coisa da sua cabeça senhora esse menino está morto não tem como ele dar chute não senhora isso é coisa da sua mente a senhora que está fantasiando coisas ela falou pode ser mas eu não vou fazer a cirurgia enquanto não fizer novos exames aí fizeram os novos exames ela voltou para o lugar onde estava ali no consultório se assentou à frente da mesa do médico e quando de repente voltou o médico com mais dois médicos uma médica e um médico e eles começam a olhar exame começam a olhar exame lê e lê e lê e olha e coloca lá no aparelho e olha ali e tal um balança a cabeça aí o médico sai ele fica conversando com a médica daqui a pouco ele olha para a médica a médica balança a cabeça assim e sai também aí ele vem coçando a cabeça senta na frente da irmã e fala assim olha senhora eu não estou entendendo nada porque olha esses exames que nós fizemos aqui está mostrando que o seu filho está morto o coração dele está parado está pequeno e nesse novo os exames que nós fizemos hoje está mostrando que o seu filho está vivo o coração dele está normal e ele está perfeito é isso que Deus vai fazer na sua vida hoje ele vai trazer a perfeição através da sua muda de canal muda de canal proteja a sua mente diga para o seu irmão faça-me um favor muda de canal muda de canal deixa a sua imaginação correr na direção certa na direção da sua benção você quer voar como águia então muda de canal deixa de ser pardal deixa de ser pombinha e passa a ser uma águia hoje muda de canal hoje eu sou águia hoje eu sou águia hoje eu sou águia eu vou voar alto eu vou abençoar a minha família eu vou crescer deixa a sua imaginação correr na direção certa na direção da benção que Deus tem reservado pra você quando essas imagens negativas vierem atingir a sua mente seja rápido muda de canal muda de canal não deixa isso permanecer na sua mente se você proteger a sua mente hoje eu creio e declaro que assim como Deus Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abraão ele cumprirá na sua vida também a partir de hoje quantos creem nas promessas de Deus você vai superar obstáculos hoje olha para o seu irmão diga assim não tem obstáculo que vai te deter você vai superar todos os obstáculos você vai conquistar os seus sonhos em nome de Jesus você vai ficar alto como águia e vai enxergar o que você não enxergava ontem e hoje e a partir de agora passa a enxergar porque o Senhor está te elevando você está mudando de canal a benção de Deus recai sobre a sua vida amém se coloque em pé por gentileza eu quero orar por você quero orar pelas pessoas que estão enfermas me dá um mi maior aí se os músicos puderem voltar aqui eu creio que você vai mudar de vida hoje olha para o seu irmão e diga assim eu vou mudar de vida hoje amém hoje é noite de milagres dá um mi maior para mim rapidinho por favor se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e confiarmos e orarmos a Deus Deus ouve e responde e dá tudo certo vai dar tudo certo em nome de Jesus vai dar tudo certo em nome de Jesus em nome de Jesus se a gente colocar a nossa fé e não se o que está e a vida vai dar tudo certo a vida é mesmo assim e a vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia! Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Segura aí um pouquinho. Olhe para o senhor e diga assim, vamos mudar de canal? Vamos? Vamos. Então olha para ele e diga assim, não vai dar certo. Pode dizer. Porque eu mudei de canal. E se eu mudei de canal, já deu certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Faz essa dança. Em nome de Jesus. Pode ir lá. E a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E a gente colocou, para a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Aleluia! Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. A nossa fé em ação, já deu tudo certo. Aleluia! Você crê que deu certo? Essa jovem de blusa verde. O inimigo está preparando uma cilada para envolver a sua vida sentimental. E como se não bastasse a cilada que Ele está preparando, Deus mostra na região uterina, uma raiz pequena, que vai se alastrando. Uma seta cancerígena que Jesus está te curando hoje. O Senhor diz, alegra o teu coração, porque eu estou mudando a tua história. Estou virando a página e escrevendo uma nova história de bênção, de cura e de sucesso para a sua vida. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Deus está agindo neste lugar. Aquela irmã de vestido vermelho lá atrás, ali, olha. Isso, levante a mão bem alto. Isso. De igual modo, o Senhor mostra algo como se, era assim, um problema na sua corrente sanguínea. Eu vejo uma veia que sai do seu coração e ela está entupindo e, ao mesmo tempo, explodindo. Você tem sentido presença sobre o seu peito e você, às vezes, tem sentido dores. Se é verdade, levante a sua mão para a igreja ver que Deus está falando com você. Vem aqui à frente, por gentileza. O Senhor vai te livrar de um infarto hoje. O Senhor vai te curar hoje. O Senhor vai te renovar hoje. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A pastora não está aqui. Me indica uma pastora, por favor. Pastora Débora. Coloque a sua mão sobre o coração dela. A igreja estende as mãos aqui à frente. Porque Deus está fechando a sepultura dela hoje. Hoje. Por que hoje? Porque amanhã seria um domingo de luto para vocês. Mas Deus está repreendendo as dores. Ela não vai sentir mais falta de ar. Não vai sentir cansaço. E não vai sentir mais dores a partir de agora. Em nome de Jesus. Toma posse da sua cura, do seu milagre. Em nome de Jesus. Espírito de morte. Espírito de morte. No poder do nome de Jesus. Seja repreendido agora. No poder do nome de Jesus. A igreja não fique olhando. Fica orando. Porque o que vai sair daqui vai querer entrar em você. E Jesus não vai permitir. A partir de agora. Espírito de morte. Sai. Em nome de Jesus. Levanta a curada, abençoada, liberta pelo poder do nome de Jesus. Jesus está operando milagres aqui. Jesus está operando milagres nessa noite. Oh, quem pode glorificar e assaltar o nome do Senhor. É hoje. Hoje. O irmão lá da Asa Norte. Que o senhor falou. Deus está abrindo uma nova porta. De bênção material. Isso tem preocupado o teu coração. Isso tem angustiado a sua alma. E o senhor diz que ele vai fazer uma mudança. Ele te tira de um lugar e te leva para outro lugar. E traz a prosperidade nas suas mãos. Tome posse da sua bênção em nome de Jesus Cristo. Essa irmã aqui que está limpando a mão de você. Você. Não, essa aqui. Levanta a mão de novo. Você. O Senhor Deus está mexendo no seu metabolismo. Deus mostra uma seta maligna. Que atinge a sua coluna lombar. E isso te dificulta a se curvar. Porque quando se curva sente dores. Não é a posição que você dorme. E não é o seu colchão. É uma seta maligna. E o inimigo quer te jogar numa cadeira de rodas. Jesus diz que. Na quarta vértebra de baixo para cima. Ele deixa um sinal. Mas que ele te cura hoje. E toma posse do seu milagre e da sua bênção. Nós queremos mudar de canal. Então eu quero te convidar por favor. O que nós vamos fazer agora. Não é nem bom. E nem ruim. É só uma identificação. Nós falamos aqui. De. Mente. Consciente. E subconsciente. Ligado ao espírito. E ligado a alma. Se é no corpo. Nós identificamos. Mas se é na alma. Ou no espírito. Não tem como identificar. Então por gentileza. Coloque as suas duas mãos. Sobre o seu coração. Eu vou fazer uma rápida oração. E nesta oração. Todos. Coloquem as duas mãos. Sobre o coração. Eu vou fazer uma rápida oração. Nesta oração. Por favor. Curve a sua cabeça agora. Feche os seus olhos. Eu quero só identificar. Se tem alguém aqui hoje. Que não conseguiu se desvencilhar. Das imagens negativas. Talvez o inimigo tenha. Dominado o seu subconsciente. Ou talvez. Isso já tinha afetado o seu consciente. Você está com problema na alma. Ou está com problema no espírito. Ou talvez você. Não está com problema. Mas não está conseguindo. Obter a sua vitória. E hoje Jesus vai tocar no seu coração. O Espírito Santo vai sondar a sua alma. Pode ser que. Várias pessoas. Fiquem com as mãos grudadas. E pode ser que. Nenhuma pessoa. O objetivo. O objetivo. Não é grudar mão. O objetivo. É identificar. Se você está pronto. Para receber o milagre. Ou não. Identificar. Se você precisa. De uma imposição de mãos. Ou não. Então. Curve a sua cabeça. Se você sabe. Conversar com o Senhor. Comece a conversar. Senhor. Meu Deus. Então. Em nome de Jesus o Cristo. Eu apresento a cada um dos teus filhos aqui nesta noite Senhor. Tu conheces a cada um Senhor. Tu conheces cada vida. Cada coração. Tu sabes dos anseios da alma Senhor. Tu sabes das setas que estão ferindo o coração. A mente. O Deus manifesta agora o teu Espírito Santo. Espírito Santo do meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Comece a sondar agora a cada coração. A cada vida. A cada vida. A cada alma. Vai sondando agora corpo, alma e Espírito. Se houver uma seta de enfermidade. Se houver algum problema. Algum empecilho. Que impede dessa irmã ou desse irmão ser abençoado. Me identifica nesta noite Senhor. Mas se ela ou ele já está pronto para receber o milagre. Receber a bênção. Então começa a alegrar o coração Senhor. Renovando os batizados. Alegrando. Para que eles possam Senhor. Glorificar e exaltar o teu santo nome nesta hora. Manifesta agora o teu poder. Manifesta agora Espírito Santo do meu Deus. Em nome de Jesus o Cristo. Toca nesta vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado agora. Para glória, louvor e honra. Do nome do Senhor nosso Deus. Todos que podem abaixem as mãos. Eu acredito que estão todos preparados. Mas dê uma olhadinha do seu lado. Vê se tem alguém que não soltou as mãos. Tem do seu lado alguém? Está tudo em ordem. Traga aqui a frente por favor. Se não conseguiu soltar. O objetivo não é grudar. Mas dê uma forçadinha. Vê se você consegue soltar as mãos. Se você não conseguiu. Vem aqui a frente. Porque se não eu só vou orar amanhã à noite. Aí você vai ficar com a mão grudada até amanhã à noite. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Olha aí do seu lado. Vai cair por terra. Todo mal. Todo impedimento. Todo impedimento. Essa jovem aqui. Você que está arrumando o cabelo. Você estava segurando uma garotinha. Cadê a garotinha que você estava segurando? De quem é essa garotinha? Seu irmão? Traga a garotinha aqui à frente um pouquinho, por favor. Nicole? Cadê a Nicole? Nicole? Traga a Nicole aqui, por favor. Nicole. Presta atenção. A Nicole vai ter febre. A Nicole vai ficar com muita febre. A febre será só o sinal de que o Senhor está repreendendo a dieta maligna sobre a vida da Nicole. Eu vejo um líquido mudando de cor na coluna dela. E ela ficando paralítica em cima de um leito para trazer tristeza para o seu coração e para a mãe. A mãe está aqui? Nossa, ela está aqui a primeira. Cadê a mãe? Deus vai dar um sinal da febre. E no sinal da febre você só glorifica. E a mãe só glorifica. Porque Deus está tirando ela de uma seta diabólica que deixaria ela no leito paralítica. Não conseguiria nem ficar sentado numa cadeira de rodas. Mas o Senhor está repreendendo toda a seta do mal. Amém? Deus vai entrar com a providência. Com a provisão. Eu não sei onde vocês estão morando. Mas o Senhor mostra uma mudança. E Deus vai mudar a vida de vocês. No financeiro e no material. Amém? A irmã que estava segurando a garota. O Senhor mostra um documento assinado. Você vai assinar um documento de posse. E Deus mostra também um diploma nas suas mãos. O Senhor diz que Ele vai te exaltar e te colocar no lugar de honra. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Diz o Senhor. Não se preocupe. Não se apresse em tomar decisões e fazer as suas escolhas. Porque o Senhor já traçou o teu caminho. E tem tudo preparado para a tua vida. Alegra o teu coração. E tome posse da tua bênção em nome de Jesus. Amém? Você é creio no milagre? Creio no milagre. Traga a criança aqui por favor. A igreja estenda as mãos aqui a frente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha para mim Olha para mim Abre os olhos dela Você é um derrotado Você já é derrotado E você sabe que você vai sair Abre os olhos dela Eu quero falar com ela Abre os olhos dela em nome de Jesus Em nome de Jesus Abre os olhos dela Derrotado Coloque a mão sobre o coração dela Mais uma irmã aqui por favor Do lado de cá Vai ser queimado Vai ser queimado Queimado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cai por terra agora Em nome de Jesus Sai da vida dela agora Sai! Em nome de Jesus Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Solte a mão Abre os olhos Irmã Irmã Olha para mim Olha para mim Coloca a mão no estômago dela Olha para mim Irmã Chega 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 Já está liberta Olha para mim Não seja fraca Olha para mim Olha para mim Irmã Você já está liberta Abre os olhos Abre os olhos Toda fraqueza vai cair por terra também Abre os olhos Abre os olhos Isso Olha para mim Isso Diga assim Toda honra Diga Toda honra Toda honra E toda glória Toda glória Pertence a Jesus Pertence a Jesus O diabo é derrotado O diabo é derrotado Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tem setas Que são Setas De brechas Que o inimigo entra Tem setas Por falar E tem setas Que O inimigo Trabalha Para destruir Totalmente Essa irmã Comeu E foi oferecido A demônios Por isso Que nós temos Que orar Antes de comer Não é bispo Aposto Mas vai cair Cair por terra Todo mal Coloca sua mão Sobre o estômago Dela No poder Do nome De Jesus No poder Do nome De Jesus Cai por terra Que o Senhor Seja repreendido Toda seta Toda seta do mal Da sua vida Amém Nós vamos orar Ela coloca Coloca sua mão De Jesus Seja repreendido Seja repreendido Seja repreendido Toda seta Do inimigo Seja repreendido Agora Toda seta De satanás No poder Do nome De Jesus Solte as suas mãos Para glorificar O nome Do Senhor Seja liberta Agora E a igreja Estende as mãos Porque vai sair Agora Um espírito De confusão De morte Aqui No poder Do nome De Jesus Seja repreendido Todo mal Agora Em nome De Jesus Sai Já deu tudo Certo Em nome De Jesus Já deu Tudo Certo Em nome De Jesus Porque a gente Colocou Se já deu Tudo certo Glorifique É o nome Do Senhor Jesus Vamos fazer o seguinte Acenda um instante Por favor Acenda um instante Não saiam Sem a benção Apostólica Eu gostaria De convidar Aqui Um conjunto Para louvar O nome Do Senhor Jesus Enquanto isso Pedir Os diáconos Eles vão Passar perto De você Não vão insistir Nessa noite Você ouviu A palavra De Deus Deixa o espírito De Deus Trabalhar Em seu coração E você vai Ofertar A Deus Em nome De Jesus Enquanto Conjunto Livro dos Vales Assembleia De Deus Pastoreado Pelo pastor João Luz Louva O Senhor Jesus O dízimo Que você tem Costumo Trazer ao altar Pode trazer aqui O bispo Adilson Vai estar aqui Para recolher No nome Do Senhor Jesus Seu dízimo Seu oferta Assembleia De Deus Enquanto Se preparam Nós agradecemos Irmãos Da igreja Batista Cononia Pastor Antônio Fátima Mamaria Manguiomar Da casa Da bênção Passou Messias Também Presbítero Marcos Ana Raul Anair Jaqueline Da igreja Presbiteriana Do Lago Norte Laura Vitória Iris E Rafaela Graça de Cristo Aqui do nosso Querido amigo Pastor Cleito Pastora Mônica Inês Lília Neto E missionária Lima Da igreja Do Monte Deus abençoe As irmãs Queridas Da igreja Do Monte O conjunto Lírio dos Vales Cumprimenta a igreja Com a paz Do Senhor Amém Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Eu cuido Eu cuido Eu cuido É o Espírito que te abriu Mas eu cuido Eu cuido Apesar do passado Eu cuido Eu cuido Eu cuido Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deus abençoe Nossas irmãs intercessoras Gente, é o seguinte Nós vamos Fazer duas coisas aqui antes de encerrarmos Uma Está conosco o presbítero Marcos E a sua esposa Jaqueline Que vão apresentar o seu bebê Que pudesse vir aqui à frente E também com os pais da Jaqueline Presbítero Luiz Uma Ilma Cadê onde estão? Sumiram Estão arrebatados Opa Ah, estão lá Cadê? Ah, já estão vendo E a família Vai estar no ciclo de oração A pastora Débora Vai estar ministrando a mensagem O pastor Silvano À tarde Pastora Valdete À noite A partir das 18 horas Vai estar aqui novamente O pastor José Carlos Ministrando a palavra de Deus Convide alguém Vem estar aqui conosco Estava pensando aqui ainda há pouco É Convidar a pastora Maria das Dois Pedir o pastor José Carlos Está novo ainda Recebeu aquele rejuvenescimento de Abraão Faz favor E a pastora Maria das Dois Está dizendo Que marido era bom esse Olha, se quer ficar doente Fique eu Aí disse Ele estava indo tão bem Para depois dizer esse negócio Que vai Ficar viú Fique ela Fique ele, é claro É o seguinte Se a gente mais Marcos É presbítero Da igreja presbiteriana do Lago Norte Jaqueline Aliás, aqui estão os pais Minha mãe Nadia Meu pai Raul Minha tia Ana Sejam bem-vindos A Jaqueline É filha do presbítero Luiz Da evangelista Ilma É o seguinte A coisa vai ficando tão velha Eu 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 Deixa eu consertar logo aqui Que quando eu os conheci Eu já os pastoreava Eles eram solteiros Aí Uma não queria casar com Luiz De jeito Tinha porque era baixinho Caso Aí veio aqui Nem sei quem é o mais velho Mas deve ser o André Não Jaqueline está com cara Bem mais nova Do que vocês dois Jaqueline O André O Felipe E aqui Essas meninas aqui Que são Eu sei que uma chama Fernanda Outra chama Geovana E outra chama Gisele Agora não sei qual é qual Mas eu sei que elas são minhas sobrinhas também É porque elas tudo parecem Se é a Fernanda Ah Se é a Geovana Ah Nós vamos então fazer Por isso que eu pedi o pastor José Carlos Para vir aqui Mas eu não poderia deixar Como chama Luiz Gustavo Eu não poderia deixar E não posso deixar De perguntar Ainda que vocês temem E servem ao Senhor Jesus Jaqueline E Marcos Vocês prometem Gustavo Segundo os ensinamentos Sagradas Escrituras A Bíblia diz assim Em 2 Timóteo 3,15 Quando Paulo escreve a Timóteo Que ele sabia Sagradas letras Desde quando ele era criança Porque fora ensinado A fé não fingida Que habitou Em sua mãe Eunice E em sua avó Loide Eu pergunto É assim que vocês pretendem criar Luiz Gustavo? É assim que pretendemos É assim Eu gostei de pedir então O pastor José Carlos Que pudesse tomar essa criança Gente é tão pequena Eu não gosto muito De pegar criança muito pequena Eu fico com medo De cair E junto com o pastor José Carlos Nós vamos fazer a apresentação Desse bebê Ao Senhor Jesus Eu vou segurar Para ele fazer a oração Senhor nosso Deus E nosso Pai A exemplo do Senhor Jesus Cristo Nós apresentamos O Senhor Esta criança Em suas mãos Ao Pai da saúde Dá um crescimento sadio Senhor ensina os pais Também a conduzir No temor da Tua Palavra Senhor que não venha Faltar nada aos pais Ao Senhor E que esta criança Cresça Senhor Com sabedoria Com graça E na unção Do Teu Espírito Santo Manifesta Tua glória Senhor Sobre a vida Desta criança E sobre os Seus pais Nós pedimos Estas bênçãos Ao Senhor E Te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Eu não sei Eu não sei Mas acho que fui eu Que também realizei A cerimônia de casamento De vocês Foi? Fui eu De vocês Não fui eu não Nossa gente Que Deus abençoe vocês Deus abençoe toda a família É bom tê-los aqui Deus abençoe Deus abençoe Vamos louvar a Deus Com o último hino então O último hino Com o grupo Moriá Assembleia de Deus E logo em seguida A pastora Maria das Dois Fará a última oração Grupo Moriá Assembleia de Deus Está aqui ainda? Não? Estão? Ah faz favor Então vamos louvar a Deus Com o grupo Moriá Da Igreja Assembleia de Deus Sejam sempre bem-vindos Olha É bom lembrar que amanhã O culto começa Às 17 horas Hein? Amanhã à noite À noite Que não é bem noite O culto começa Às 17 horas Aqui É bem metodista mesmo Não é? 17 horas Nós estaremos aqui No nome do Senhor Jesus Cristo Olá Ah sim Vocês me permitem Desculpa por vocês estarem aqui ainda Mas eu estou vendo o irmão Ele só veio aqui para reconciliar com o Senhor Jesus hoje Faz favor Aí eu não posso deixar Saiu da Asa Norte Para vir aqui se reconciliar com o Senhor Jesus E eu não posso deixar de perguntar Há mais alguém nesta noite Que deseja Que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus Há mais alguém? Se levanta a sua mão Há alguém que queira entregar a sua vida hoje Ao Senhor Jesus Essa é a sua oportunidade Há mais alguém? Se levanta a sua mão Não há ninguém mais Hoje eu não vou insistir Senhor Jesus Hoje Eu me reconcilio com o Senhor Eu te peço perdão Todos os pecados Que eu cometi Contra o Senhor Me receba de novo E escreva meu nome No livro da vida Porque hoje Eu declaro Jesus Cristo Só Tu és O Senhor E Salvador Da minha vida Vamos orar por ele? Pai Nós te apresentamos Josuel Em Tuas mãos Que o Teu Espírito Meu Pai Vinha sobre ele De uma forma poderosa Reescreva o nome dele No livro da vida E que ele seja Cheio do Teu Espírito Santo E permaneça Firme e fiel Com o Senhor Hoje, agora e sempre Amém Seja bem-vindo De volta A casa do Pai Deus te abençoe Desculpa, irmãs A paz no Senhor Para os irmãos Hoje, irmãos Nós viemos Para louvar ao Senhor Mas já recebemos De Deus Se hoje Não tivesse me dado A oportunidade Nem para nós Eu não sei vocês Mas eu estou Já mudando de canal Já estou levando A minha vitória A partir de hoje Nosso grupo Moriá Eu já decretei Ali na oração Nós vamos ser Grupo de vitória De bênçãos De alegria E se até agora Você não recebeu Leva a tua vitória Hoje Nós recebemos O convite da irmã Ela foi lá Na nossa igreja E nós Iremos vir amanhã Mas como amanhã Tem Santa Ceia E muitas outras coisas Vamos hoje E nós chegamos aqui Para pegar aquela Comidinha do céu Então gostaríamos De estarmos louvando Juntamente com as irmãs E eu quero perguntar aqui Onde estão as mulheres De Deus Que abrem a boca E dão glória Vamos louvar Onde estão as mulheres De Deus Que abrem a boca E dão glória Onde estão as mulheres De Deus Que são destemidas E vitoriosas Tem mulher de Deus Aqui neste lugar Mulher ungida pra vencer Tem mulher de Deus Aqui neste lugar Que fala que canta Cheia de poder Mas tem mulher de Deus Aqui neste lugar Mulher ungida pra vencer Tem mulher de Deus Aqui neste lugar Que fala que canta Cheia de poder Mulher de Deus, não perde a peleja Ligada, ela fica em consagração Ela é de fibra, é mulher valente Que sempre contente, vai louvando a Deus Ela não cansa, ela sobe um monte Jejuar e viver buscando o poder O inimigo vem para derrubá-la Mas mulher de Deus, ninguém pode deter Tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher é onde dá pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala que canta cheia de poder Mas tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher é onde dá pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala que canta cheia de poder Mulher de Deus, vigia o que fala Só fala o que for pra edificação Ela é ungida, provada no fogo Profeta, provada, usada por Deus Trabalha na igreja, serviço pesado Fica ligada no trono do céu Não toque, não toque, não mexa, não briga com ela Porque ela é protegida por Deus Tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher é onde dá pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala que canta cheia de poder Só o Senhor é onde dá pra vencer Só o Senhor é Deus 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 Mas tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher é onde dá pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala que canta cheia de poder Mas tem mulher de Deus aqui neste lugar Mulher onde deu pra vencer Tem mulher de Deus aqui neste lugar Que fala que canta cheia de poder Onde estão as mulheres de Deus Que abrem a boca e dão glória Amém? Vocês receberam o benção na noite? Diga amém! Oh, maravilha! Vocês querem que o pastor José Carlos volte amanhã? Amém! Irmãs, eu quero agradecer a todos vocês Que estão aqui Tem irmãs que estão aqui desde manhã cedo Nem foi em casa Já emendamos aqui, graças a Deus E agradecer também as igrejas que nós convidamos A igreja do pastor João Luz A igreja da irmã Que acabou de tocar E outras igrejas que estão aqui do monte Que Deus possa abençoar vocês poderosamente Por ter recebido o nosso convite E estar aqui conosco nesta noite Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês E as igrejas nossas que também estão aqui Amanhã Que vocês estejam aqui também Irmãs A festa é nossa A festa é do nosso congresso Então, esteja aqui amanhã A tarde vai ter aquele grande evangelismo E todas as mulheres Vocês vão vir com aquela camiseta Deus não desistiu de você Amém? Para a gente poder fazer o evangelismo Nós vamos andar nas ruas A fanfarra vai estar também tocando E a gente vai estar evangelizando Amém? Entregando o folheto E convidando o pessoal Para estar aqui amanhã à noite Para receber a grande bênção Do Senhor Jesus Amém? Porque o pastor José Carlos Está aqui também Com essa bênção toda E com certeza Deus vai operar grandes milagres aqui Amém? Camiseta Deus não desistiu de você Amém? Todas as mulheres Estejam aqui Amém? Hoje não estiveram todas Mas amanhã Vai estar Porque é domingo Ninguém trabalha, né? Então eu vou contar Com a presença de vocês Amém? Quem vai estar aqui amanhã? Amém! Eu! Muito bem Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus O pastor Adilson Faz a oração E o Antônio Adilson A bênção do pastor Senhor Deus Nós somos gratos A Ti Por esse dia Por tudo Que aconteceu Aqui pela manhã Tarde Agora a noite Pelo mover Sobrenatural Do Seu Espírito Obrigado Senhor E só peço Senhor Leve-nos em paz Os nossos lares Guarda O Pai Na proteção Do Senhor Em nome de Jesus Amém E a graça de Deus Pai O amor de Cristo Jesus E a consolação Do Espírito Santo Seja com todos Irmão Hoje e sempre Todos digam Amém Deus abençoe Pai do Senhor Amém Amém Deus abençoe O Senhor amém Amém O Senhor Amém.